Porque o Ironman, queira ou não queira, é o esporte mais duro do mundo. Você tem que ser bom em três modalidades. Você tem que ser bom nas quatro, nas cinco modalidades. Cuidar da sua mulher, cuidar dos seus negócios e treinar. Olá, eu sou Valerinello. Aqui é a Luísa Batista. Oi, pessoal. Aqui é o Marcos Paulo Reis. Aqui é a Camila Nicolau. Aqui é a Marina Chevalier Santos. Olá, aqui é o Alexandre Bia. Olá, eu sou o Vini Canedo. Oi, aqui é a Carol Barcelos. E a gente está falando do Endorfina Podcast. Sou o Michel Bogle e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à Endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Siga a arroba produtora Pulsante no Instagram para ficar por dentro do que rola das novidades do mundo dos podcasts. Bom, começando aqui mais um episódio do Endorfina, um episódio para mim muito especial. Um cara que eu conheço há muitos anos, sou amigo há muitos anos e um cara que tem uma... Por quem eu tenho, pelo qual eu tenho uma profunda admiração e respeito justamente pelo que vocês vão ouvir aqui agora na nossa conversa. Ele é um cara que transcendeu até o espírito do triatleta. Eu chamo ele de triatleta, ele diz que ele é multi-atleta e a verdade é essa mesmo. Ele é um cara que começou no triatlon e do triatlon ele acabou conhecendo outras modalidades, como as corridas de aventura ou ciclismo de ultradistância, modalidades pelas quais ele também foi se apaixonando e se dedicando e isso mostra a versatilidade dele e principalmente é um cara que curte esse estilo de vida e quer viver e passar isso para a família dele. Ele acabou casando também com uma triatleta, como ele diz aí, uma super triatleta que é a Fernanda, Fernandinha, como ele chama, e eles vivem, o casal vive esse estilo de vida de quem acorda todos os dias pensando em qual vai ser o próximo treino, como é que vai ser o próximo treino e vai dormir todas as noites pensando o que eu vou treinar amanhã. E o Pedro, no caso, é um cara que vive isso aí há mais de três décadas. Há exemplos do Antônio Mansur, que já passou por aqui, há exemplo do... Aliás, o Pedro fala do Mansur aqui na nossa conversa. Há exemplos do Giovanni Caldas, que da Titanium Vida Seguro, Vida Saúde e Previdência, que também já passou por aqui e eu cito o Giovanni. O Pedrão está há 32, 33 anos vivendo nessa mesma batida, nessa mesma intensidade e isso no alto dos seus quase 60 anos. E agora ele finalmente vai participar do Race Across América solo. Ele vai pedalar, ele quer pedalar no ano que vem, em 2023, os quase 5 mil quilômetros da prova solo. E no finalzinho a gente vai falar aí um pouco disso. E aí vocês vão ouvir aqui a gente falar um pouco sobre a fama dos áudios que ele acabou espalhando pelos grupos de WhatsApp dos triatletas Brasil afora, sem ele perceber, sem ele querer, ele não planejou isso, ele acabou ganhando uma notoriedade por conta desses áudios. Vocês vão ouvir muitas histórias, vocês vão ouvir opiniões, algumas polêmicas, sempre, como não pode deixar de ser, né, do Pedro. Experiências, os desafios que ele enfrentou, a gente vai falar um pouco sobre Corrida de Aventura, Brasil Ride, sobre casamento, parceria, sobre paternidade e tantas outras coisas. Sobre o triatlon, ontem e hoje eu tive que fazer essa pergunta pra ele, ele me pediu pra fazer essa pergunta. E é justamente por essas e por outras que o Pedro acabou se tornando aí mini famoso ou famoso, se assim a gente pode dizer, no meio dos triatletas, pelas opiniões polêmicas, algumas, na minha opinião, bem verdadeiras. E vocês hoje aqui vão ouvir isso tudo e mais um pouco através da minha conversa com ele. E corrigindo uma declaração que eu fiz no episódio da semana passada sobre a Tota Magalhães, que gravei com ela ano passado, né, uma ciclista brasileira, uma jovem ciclista brasileira carioca, que tava tentando, mega campeã, multicampeã, que tava tentando ir pra Europa quando eu gravei com ela e tava com uma perspectiva de ir pra Europa esse ano. Na conversa da semana passada com a Marina Boatê, eu falei pra ela que, enfim, que eu tinha, tava torcendo pela Tota, mas a Tota ainda não tinha conseguido ir pra Europa fazer o que ela quer mais fazer, que é pedalar, mas eu tava enganado, eu não prestei atenção aqui nas redes sociais, a Tota tá na Espanha, foi passar um tempo lá, correu algumas provas lá, então fica aqui a correção, os ouvintes aí não perdoam, e tá certo, vocês têm que me corrigir, mas, enfim, fica meu abraço aqui pra Tota, e se você não ouviu a minha conversa com a Tota, vai lá e ouça a Tota Magalhães, a Ana Vitória Magalhães, que é uma garota de vinte e pouquinhos anos, que, enfim, que tá se dedicando bastante aí ao ciclismo e quer, sim, se tornar uma ciclista profissional, e quando nós gravamos em dezembro de 2021, ela tava com essa perspectiva, com esse sonho de tá indo pra Europa, passar uma temporada lá e correr, e ela tá realizando isso exatamente nesse momento, e, bom, é isso, vamos lá então pra mais um episódio de Endorfina, não se esqueça, endorfinabr.com é o site onde você encontra um link pro meu perfil no Instagram, onde você encontra um link pro meu canal no YouTube, onde você vai poder assistir essa conversa, você encontra um link pro Endorfina ao vivo, informe-se lá se você tem interesse de levar uma gravação do Endorfina pra sua escola, empresa, pro seu negócio, pra sua loja, entre lá no meu site, endorfinabr.com, se você tem condições de ajudar financeiramente esse projeto, se você acha que esse projeto merece o seu apoio além da sua audiência, aliás, a sua audiência é o mais importante, se não fosse você ouvindo aqui esse podcast, essa conversa, eu não estaria aqui agora com mais de cinco anos, toda semana no ar, mas se você acha que te inspira, você acha que pode e você pode contribuir a partir de 20 reais por mês, não é quase nada, 20 reais por mês hoje, pra algumas pessoas não significa quase nada, mas pra mim pode ajudar muito, vai ajudar muito, então sinta-se à vontade, entre lá no meu site, clica no botão apoia-se e se informe como é que você faz pra fazer parte desse círculo reservado de pessoas que vão além da audiência e apoiam financeiramente o Endorfina. Em contrapartida, você ainda ganha aí uma outra recompensa, um produto, na verdade, uma camiseta, uma camisa de ciclismo, com uma outra maneira que eu tenho de agradecer a você que resolveu apoiar financeiramente esse projeto. E pra terminar lá no meu site, você também assina a newsletter semanal, toda sexta-feira eu envio um e-mail curtinho, falando sobre o convidado da semana e trocando ideias, dicas de assuntos, notícias, matérias, filmes, livros, músicas que me chamaram a atenção e que eu acho que podem inspirar você no seu final de semana também. Então é isso, vamos lá pra mais uma conversa dessa vez com Pedro Morganti, mais conhecido como Pedrão, um triatleta aí desde 1990 e um cara com uma larga experiência e com muitas opiniões polêmicas também. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é? Meu convidado de hoje nasceu em São Paulo há quase seis décadas, passou a infância entre a capital e a fazenda da família no interior de São Paulo. Na adolescência, descobriu as maravilhosas praias de Ubatuba e quase se tornou um local. Lá viveu inúmeras aventuras e fez importantes amizades. Ao empreender numa mini fábrica de parafina, começou a surfar e curtiu a vida adoidado até que em 1990 começou o triatlon e se apaixonou. Desde sempre muito intenso, depois de dois anos no esporte, decidiu enfrentar o Ironman Nike Portugal realizado entre Angra dos Reis e a cidade do Rio de Janeiro. Cada vez mais imerso na modalidade, rapidamente se adaptou ao estilo de vida do triatleta. Numa época em que as provas lotavam, as sungas eram o padrão e que a competitividade era acirradíssima, ele participou dos principais eventos no país. Em 1995, voltou a participar de provas de Ironman, uma na Nova Zelândia e outra em Lanzarote, na Espanha. Até 2001, participou de mais de uma dezena de provas de Ironman, na Nova Zelândia, na Suíça, nos Estados Unidos e no Brasil. Em 1999, levou sua paixão pelo triatlon ao extremo e, pela primeira vez, participou de um Ultraman no Havaí. distâncias que ele experimentaria outras três vezes, aí sim no Brasil, no UB 515. Fascinado pelo desafio, quando as corridas de aventura chegaram por aqui, lá estava ele se alinhando, ou alinhando, na lendária EMA, em 1998. Nos anos seguintes, participou também de diversas provas menores. Ele já escalou o Mont Blanc, pedalou na Nova Zelândia, Europa, participou da Cape Epic em 2010 e de três edições da Brasil Ride. Em 2019, correu o Ohana Triathlon, segundo ele, o triatlon mais difícil da sua vida, e foi experimentar também, ao lado da sua esposa, o Ironman de Mar del Plata. Nesse mesmo ano, decidiu encarar uma prova de ciclismo de ultradistância, a Silver State 508. Foram 800 quilômetros pedalados no deserto, praticamente do estado de Nevada, nos Estados Unidos. Agora, em 2022, deu um passo maior ao pedalar quase 1.500 quilômetros na Race Across the West, uma versão encurtada da Race Across América, prova que ele sonha em concluir, se seus planos derem certo, já em 2023. A voz de trovão contrasta com o coração tão grande que não se tem notícia de alguém que não queira bem. Vivendo o triatlon ininterruptamente nos últimos 33 anos, ele possui uma disciplina e constância de fazer inveja a muitos garotos com idade para serem seus filhos. garotos, aliás, que somente o conhecem através dos seus famosos áudios que vira e mexe e circulam pelos grupos de WhatsApp da triatletaiada. Conosco aqui hoje o incansável, incomparável, a lenda do Urbana do Triatlon Nacional, um dos caras mais generosos que eu conheço, marido da Fernanda, pai da Pietra e do Matheus, um cara que é meio fazendeiro e triatleta por inteiro, o inconfundível Pedro Morganti. Seja muito bem-vindo, Pedrão. Obrigado, Michel. É um prazer enorme, é um prazer enorme estar com vocês aqui, estar participando do tão famoso Endorfina, né? Eu sempre escuto aí os seus episódios, os seus convidados e tem muito a ver comigo, porque, pô, muitos deles fui criado e fui, além de ser criado, fui cria de alguns deles, né? Então, isso daí é uma coisa que eu gosto muito é de ouvir os seus episódios. E tamo aí, né, Michel? Incansável, aí, incansável, eu vou falar pra você, nem eu sei como eu aguento, rapaz, nem eu sei como eu aguento. Por quê? Porra, então, eu quero deixar essa pérola pro final, né? Mas eu vou ter que terminar com essa pergunta, como é que você aguenta, cara? Qual é o suco de couve, ou qual é o suco de carne que você toma pra te manter nesse pique que, pelo amor de Deus, cara, eu vou te falar, meu, eu que te acompanho de perto. Vamos deixar essa pro final, né? Isso, porque aí a gente mantém a audiência ligada aqui. Agora, cara, eu vou te falar, um dia que eu tiver metade da tua fama aqui através do Endorfina, cara, eu vou me aposentar, você acredita, cara? Porque eu vou te falar, essa tua fama é, se bobear, já tá no Mercosul essa tua fama. É, cara, isso começou, isso aí foi engraçado, né? Começou tudo com com áudio, né? Com áudio que eu resolvi postar aí no dia do meu aniversário, 24 de janeiro. Faz uns 5, 6 anos isso, ou mais um pouquinho. E o que acontece? Eu ouvi aqueles áudios do Rogelinho e eu achava demais, eu falava, puta, o Rogelinho manja pra caramba. Porque, na verdade, o que acontece? Nós começamos no teatro em 90, né, Michel? E em 90, não tinha essa variedade de coisa que você vê hoje, um monte de técnico, um monte de gente, todo mundo sabe, todo mundo, não quer saber mais que eu, naquela época, todo mundo se encontrava ali na frente da educação física da USP. Então, eram os triatletas e eram os ciclistas. E a gente tinha meio que uma rivalidade, mas não era aquela rivalidade de morte. E o grande, o grande, a grande, assim, o grande handicap que eu tive, na minha opinião, na minha, na minha carreira, né, porque o triatlo são três esportes, tá certo? A natação, o ciclismo e a corrida. O mais, o mais problemático é o ciclismo. Porque é onde você pode se machucar, você tem que aprender a andar de bicicleta, tem que isso, tem que aquilo e tal, e tem que ter gente para ensinar você. E eu tive essa grande, essa grande oportunidade de conviver com vocês aí, inclusive com você aí, que na época era um molecão novo e a gente ficava sete horas da manhã para sair, você já estava chegando do treino, você saia às quatro e meia da manhã. Então, a gente vê essas coisas, a gente começava a aprender, começava a querer andar com eles. E como o grupo era pequeno, tanto dos ciclistas como dos triatletas, todo mundo se juntava. E naquela época, os triatletas andavam misturados com os ciclistas, coisa que hoje não existe. Você não vê triatleta com ciclista. Então, tem assessoria de ciclista, tem assessoria de triatleta. E eu falo isso por quê? Infelizmente, infelizmente, são poucos os triatletas que andam bem de bicicleta. Porque para andar bem de bicicleta, tem que andar no meio de ciclista, andar no pelotão, fazer um treino na marginal, eu não culpo eles. É perigoso, lógico que é perigoso, mas quem está no fogo é para se molhar, não tem outro jeito. O ciclismo é um esporte realmente perigoso. Mas cresceu muito, o ciclismo cresceu muito, o triatlo, uma barbaridade, cresceu muito, a rotatividade do triatlo é muito grande. O sujeito entra para o triatlo, fica três anos, no quarto ano, ele está saindo, está vendendo tudo. Então, pô, eu estou aí há 30 anos no negócio, gosto, treino com o coração, porque eu gosto do esporte, e tive que me reinventar, porque a quantidade de triatleta que hoje tem aí é impressionante. Mas eu gosto de todo mundo, converso com todo mundo, tento ensinar a todo mundo, o cara quer passar pela direita, já meto a mão no peito aqui, já vai para trás, rapaz, lá atrás, lá atrás, acabou. Então, você tem que ensinar, você não pode se furtar de não querer ensinar os caras, se quiser aprender, se não quiser aprender, vai tomar um, uma muqueta no peito para aprender que nem eu tomava dos caras. É isso aí, Michel. Esse episódio é um oferecimento da Titanium Vida, Saúde e Previdência. Com 20 anos de história, o comprometimento total com seus clientes e uma alta credibilidade, a Titanium oferece as melhores soluções em proteção e segurança que você encontra no mercado, com planos de seguro de vida, saúde e viagem. A Titanium oferece serviços para o seu bem-estar, como o seguro de vida resgatável, que além de resguardar e proteger o futuro das pessoas que você ama, te dá a opção de resgatar os valores em vida e o seguro-saúde, com cobertura mundial e livre escolha de médicos, clínicas e hospitais. Colocar a Titanium no seu futuro é uma escolha sensata. Aproveite os melhores momentos da vida com quem você ama, livre de preocupações com o amanhã. Siga e conheça mais sobre a Titanium através do seu perfil no Instagram titanium.consultoria. Não conte com a sorte, conte com a Titanium. Esse episódio é um oferecimento da Sigma. A Sigma Sport representa a tecnologia alemã em seu mais alto nível, combinando design inovador com engenharia de precisão. Todos os produtos são testados em laboratórios internos para suportar as condições mais adversas, garantindo um excelente padrão de qualidade em toda a linha de produtos. A Sigma trabalha com iluminação, ferramentas de bolso, ciclocomputadores com e sem GPS e também com relógios com monitor cardíaco com e sem GPS. E já chegou aqui no Brasil o ROX 11.1 EVO, o GPS com a melhor relação custo-benefício do mercado. Um produto com alta qualidade e confiabilidade que se destaca pela configuração descomplicada e isso aí eu posso atestar porque eu estou usando já faz quase um ano. Uma configuração rápida e simples através do app Sigma Ride. Além do display colorido e personalizável com até oito cores, possui opções para navegação com mapas que podem ser baixados diretamente no aparelho em arquivos GPX. Treinamentos estruturados que também podem ser baixados no formato .fit. Possui conexão com sensores externos com conexão Bluetooth e ANT+, como cadência, frequência cardíaca, que é o meu caso, potência, DI2 e até bikes elétricas. Quer mais? Ele ainda pesa apenas 56 gramas. Saiba mais em sigmaesport.com.br e siga arroba sigma underline esporte underline Brasil. Lembrando que o esporte é o esporte em inglês S-P-O-R-T arroba sigma underline esporte underline Brasil. Bom, isso que você acabou de falar, eu concordo em partes com tudo isso, mas acho que uma coisa que a gente precisa de vez em quando ou com bastante frequência a gente conversa sobre isso. Eu acho que o triatlon nesses últimos 30 anos, desde quando a gente começou, ele, claro, se desenvolveu como uma modalidade independente do ciclismo, independente da natação, independente da corrida, ele ganhou uma identidade. Naquela época, a gente de fato talvez precisasse mesmo andar com ciclistas para a gente aprender alguma coisa porque ninguém sabia como que um triatleta deveria treinar ou como que um triatleta deveria pedalar. A ressalva que eu faço para, enfim, para fazer um contraponto aí ao que você acabou de falar, é que o triatleta, via de regra, tirando as provas menores da ITU que tem vácuo, ele não precisa saber andar de bicicleta, ele precisa saber se equilibrar em cima da bicicleta e fazer força. É diferente de um ciclista que tem que andar num pelotão, que vai ter que se equilibrar, vai ter que jogar, vai ter que se, enfim, se comportar dentro de um ambiente grupal que é um pelotão. E naquela nossa época a gente tinha que andar com ciclistas primeiro para aprender e segundo que era para a gente treinar mais forte, já que tinham poucos triatletas. O que eu acho que falta sim é, e tem gente que faz isso hoje em dia, muitos treinadores fazem, quer dizer, talvez nem tantos, é ensinar as pessoas a se comportarem porque independente do treino do triatlo uma pessoa tem que pedalar e onde ele vai pedalar normalmente ele vai ter outras pessoas. E aí sim a gente vê muita coisa, por exemplo, esquisita na ciclovia, na própria USP, a gente presencia isso quase que diariamente por gente que não tem experiência de pedalar. Então acho que existe um contraponto aí, eu acho que se o triatleta treinar sozinho, ou só treinar no rolo e vai para uma prova para competir, uma prova sem vácuo, ele não precisa saber necessariamente as habilidades da bicicleta, tanto é que a geração mais nova, e eu descobri isso não faz muito tempo, cara, eles treinam muito em rolo, muito menos, muito antes da pandemia, agora ficou mais popular ainda. Enfim, mas voltemos aos áudios, né, esses teus áudios inspirados nos áudios do Rogelinho, também passavam uma imagem que fala um pouco de quem você é, mas é claro que, né, assim, tem um pouco também de folclore em cima disso, né, como isso que você falou, bateu a mão no peito de alguém, você nunca viu você fazendo isso e provavelmente você nunca vai fazer, é um modo figurativo de você tipo, ó, cara, né, me respeita que eu sou mais velho e vai para trás, e que a gente sabe que nem sempre acontece e talvez nem sempre tenha que acontecer mesmo, cara, a gente está ficando para trás no pelotão e isso é inevitável, né, Pedro, não adianta a gente querer dar uma de moleque e querer apavorar. Eu queria falar um pouquinho, né, eu concordo com você, tudo isso que você falou, que o triatleta realmente não precisa saber andar de bicicleta porque ele treina no rolo e treina, e treina, e treina sozinho, então ele não tem necessidade nenhuma de saber andar de bicicleta, porque na prova, ele vai ter que fazer a prova sozinho, ele não vai precisar ficar atrás de outro, não vai andar em grupo, nada. Putz, na minha concepção, lê do engano, cara, isso daí é uma merda, é uma desgraça, o rolo é uma desgraça, ajuda, ajuda, o cara anda bem, mas ele não sabe desviar de uma pedra, ele não, quando eu falo andar bem de bicicleta, não é andar bem no pelotão, é andar bem na, é saber andar no trânsito, trânsito, porque morre, e depois quando morre, a culpa é de quem? Ah não, o cara veio tirar uma fininha do... Porra, Mel, você tem que saber andar onde você está andando, dá com a mão, tem que ter olho nas costas, entende? É isso que eu digo que é andar de bicicleta, o rolo não proporciona isso, o cara fica com medo, vai fazer uma prova, a primeira aperta que tem, ele já, ele já breca, então eu acho que um pouquinho de, um pouquinho de habilidade, o triatleta tem que tentar ter, sabe? Andar numa, por exemplo, Romeiros proporciona isso, que é melhor que Romeiros, Romeiros o cara aprende a andar de bicicleta em Romeiros, porque tem curva, tem subida, tem descida, é estrada ruim, tem acostamento, tem que desviar de carro, tem que dividir com as motos que estão lá no sábado, no domingo, então é uma escola, infelizmente, isso aí não é uma bolha, o cara não é, o ciclismo que o teatro tem, você tem que saber andar de bicicleta, tem que andar de bicicleta, fazer o teatro, é muito perigoso, então o cara tem que saber onde ele está se metendo, essa é a grande diferença, você tem que saber onde você está se metendo, se é perigoso, se não é, se a rodovia é perigosa, se não é, e para você adquirir essa experiência, você vai ter que cair de bicicleta, você vai ter que tomar uma fechada de um carro, você vai ter que ver um amigo seu, entendeu, infelizmente digo morrer, porque é verdade, o que vai fazer? Então escolhe outro esporte, mas acontece, e o Rogelinho era muito engraçado, porque o Rogelinho, ele sempre foi daquele jeito dele, e para quem não sabe, o Rogelinho foi um baita de um ciclista, correu pela Calói, e era da época do Buxim, era da época do Tercinho, que andava na Calói, essa turma toda, e outros mais, que agora me falam a memória, então quer dizer, é gostoso você ouvir os áudios dele, e eu tentei dar uma ressuscitada nisso daí aqui em São Paulo, e foi bem aceito, muita gente gostou, o pessoal se amarrou nos áudios, eu parei um pouquinho com isso, porque estava dando um pouco de problema, a Fernanda pediu para me parar, e eu falei, não, vou parar um pouco com isso. Ô Pedrão, vamos voltar aqui um pouco no tempo, como é que você descobriu, cara, o triatlon, foi em Ubatuba, foi aonde? Cara, eu costumo dizer que isso aí, a pessoa nasce com um pouco o negócio, dentro de você, você já nasce com aquilo, é impressionante, eu, o primeiro triatlon que eu fiz, cara, não teve nem bicicleta, e nem natação, mas foi um triatlon, nós saímos correndo, nós saímos correndo, eu e o Buti, para quem não conhece, o Buti é um amigo meu de muitos anos, foi um excelente, excelente triatleta, o Buti, que uma vez, ele entregou a bicicleta na frente do Leandro, em primeiro lugar, lá no Guarujá, num 28020 que teve lá, obviamente o Leandro passou ele, mas para entregar a bicicleta na frente do Leandro, é porque a cara era bom, mas voltando, então, eu, na época, você vê, nós saímos correndo da praia da guarda, do cantão esquerdo da guarda, ali, para quem não conhece, lá em Garopava, lá no sul, e fomos até a Gamboa, do outro lado, detalhe, pelas dunas, subindo e descendo dunas, a gente era louco, aí eu falei, Buti, dava 12 quilômetros, aí eu falei, Buti, agora eu vou voltar pela praia, quem vai voltar pela praia, então você volta, que eu vou voltar pelas dunas, o cara voltou pelas dunas, eu voltei pela praia, eu não aguentei, esse era um monstro, cara, um verdadeiro monstro, ele puxava o pelotão para com o Bica, o Buti, e ida e volta ali, e pegava vácuo no caminhão, os velhos queriam matar ele no final. Viu, mas como é que é essa história de um triatlon que foi só uma corrida, o que houve? É um triatlon que acabou não acontecendo e vocês foram correr? É, não, pra você ver, pra você sair da guarda, ali, e até Gamboa, pelas dunas, é um triatlon, não precisa de natação, não precisa de ciclismo, é só pela areia mole, pela areia fofa, subindo e descendo, pô, e eu sempre gostei disso, né, uma vez a gente, a gente entrou, a gente entrou, em Porto Seguro, eu tinha o quê, 18 anos de idade, nós fomos atravessar aquela balsa lá, os caras falaram, não, eu falei, eu vou nadando, nem sabia nadar dele, mergulhei lá, fui nadando, tive que ser resgatado, fiquei duas horas contra a correnteza no meio do orçamento, tive que ser resgatado lá no meio do mar em Porto Seguro. Então, é aquilo que você falou, você nasce com o negócio, tem o cara que nasce com isso, que ama, que vai fazer sempre, que é o caso do mestre, né, do Roberto Azevedo, você vê, o cara, pô, na mesma época que eu até, né, eu, você, e tem o cara que gosta, compra, vê, gosta, faz o teste e tal, arrumou a primeira namorada, tchau, primeira crise financeira, vende a bicicleta. Então, é, tem que estar dentro do peito, dentro do coração, treinar sempre, que nem o Bocafaro, o Boca do Havaí, treine com o coração. E, você, antes de começar a praticar o triatlon, você, é, você já tinha sentido isso, pelo surf, ou pela, pela atividade física em si, o que que você fazia de esporte, qual foi a base que te trouxe, é, pro triatlon? Bom, o surf, eu pegava a onda, não era um exímio surfista, mas pegava a onda, a natação, eu via aquilo, eu falava, putz, eu preciso me manter em forma com a natação, tentei, gostei da natação, porque, o, sempre foi amigo do But, né, o But, bem antes de você, eu conheci o But, e tudo, e, e eu via ele nadando, o cara, porra, saia com, saia com 51, 49 da água, né, no Ironman. Isso lá no CPT. Lá no CPT. E aí, comecei a nadar, e por uma sorte, que eu não sei, por que cargas d'água, eu consegui nadar razoavelmente bem para o triatlon, porque a natação, ou você nada bem, ou você não nada, né, e eu consegui ter uma flutuação razoável e tal, saia para 54, 55 da água. Então, a natação foi uma coisa que me propiciou, me deixou começar a prova de um outro nível, porque eu saia bem na frente do pessoal. Então, quer dizer, era todo mundo sair a caça ao Pedrão na hora, né, e eu tinha que me defender lá na frente. E a natação foi o grande começo, né, e depois eu comprei a bicicleta, porque bicicleta na época, na década de 90, no começo de 90, final de 80 para começo de 90, era muito caro, não tinha, era difícil, tive que economizar uma baita grana para comprar a minha primeira bicicleta, comprei em 90, em junho de 90, comprei a minha Diamondback, aí pus um clipe, era uma Diamondback toda rajada, linda, e fiz a minha primeira prova de tirar a triubatuba, um short. Ah, me apaixonei pelo negócio, aí comecei, comecei a querer fazer já, alçar voos mais longos, fazer meio Ironman, e fui lá para o meio Ironman, e aí me inscrevi no Ironman em 92, dois anos depois me inscrevi no último Ironman que teve do Dia Madruga, né, lá em... No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, em Angra. E aí depois, isso foi em 92, e aí ele fazia já a eliminatória lá em Porto Seguro, né, já tinha o meio Ironman de Porto Seguro, aí um belo ano ele chegou e falou, olha gente, nós vamos fazer aqui o ano que vem um terço, do Ironman, no outro ano nós vamos fazer o Ironman inteiro aqui, com o classificatório. E eu fiz todos, todas as provas, fiz um terço e fiz o Ironman inteiro também. É, isso foi em 97, depois em 98 voltou. E em 96, se eu não me engano, foi a prova que você ganhou. Foi, em 96 foi, que foi o último meio que teve, né, o último 70.3, para gerações mais novas. 70.3 que a Tamara fez aquela batata envenenada e deu para você. Lembro como se fosse hoje, você ganhou do Galindis, porra. Ô, Pedrão, e nesse meio tempo você viajava o Brasil inteiro para fazer prova e foi aí que a gente se conheceu. Foi aí que a gente se conheceu. o interior de São Paulo. É, na verdade a gente se conheceu aqui em São Paulo, né, porque o triatlo era um ovo, São Paulo era um ovo. Então, a gente se conheceu ali, do Pinho e tal, e vocês gostavam de mim, né, vocês me, no começo vocês me rejeitaram um pouquinho, o pessoal do Pinheiros. Depois, foi, 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 e aí eu consegui, eu consegui fazer grandes amizades ali. Você hoje, é o irmão que eu tenho aí, e outros também lá do Pinheiros, né, o Luiz, que hoje treina lá, e o Tadei, todo mundo, né, tava, tava lá o Eliseu, o Pedrão, e, é, o, o Luiz, aliás, né, tá lá na piscina diariamente, na pista, diariamente, todos os dias também, né, tô tentando trazê-lo aqui pra, pra conversar. Esse era um cara que eu, que eu ia gostar de ouvir, viu? Não, eu vou, eu vou, ele, eu acho que ele já topou, agora, depois desse, desse acidente que ele teve, né, agora, no começo do ano, ele tá meio se recuperando, mas eu vou gravar sim com ele, ele é outro cara lendário aí, que tá, é, incansavelmente também ligado ao triatlon, diretamente, é, e gosta, ele como treinador, e gosta, e gosta, a hora que ele fala, você vê que ele gosta, né, a hora que você conversa com ele, mas me diz uma coisa cara, e, 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 e o Iron Man foi, foi logo uma escolha, quando você descobriu que existia, você já logo descobriu em 1990, que existia, que existia a Fernanda Keller, que, né, que ela, o Armando, o Alexandre, estavam lá no Rio de Janeiro, fazendo o Iron Man, eu lembro, que, eu, eu sabia, mas eu não, assim, na minha cabeça, não era uma coisa que eu tinha em mente ainda, eu acho que era, sabe aquela coisa muito distante, que você fala, bom, não dá, mas você foi lá e, e encarou, né, o Iron Man já logo em 92. Como é que é a coisa, como é que, olha só, isso que você acabou de falar, como mudou o negócio, você, daquele nível que você tinha, você era o triatleta que mais treinava em São Paulo, era você e o Armando, eu acho que você treinava mais que o Armando, você era uma coisa, assim, absurda, uma besta humana treinando em cima da bicicleta, e, porra, o Iron Man, não sei o que, eu, não sei, eu gostei, não era uma coisa que passava na minha cabeça, hoje, o cara compra a bicicleta, pega um treinador, vai querer correr o Iron Man no ano seguinte, virou uma carne de vaca o Iron Man, virou uma coisa que, e aí o cara faz, porque o Iron Man, queira ou não queira, é o esporte mais duro do mundo, você tem que ser bom em 13 modalidades, você tem que ser bom nas 4, nas 5 modalidades, cuidar da sua mulher, cuidar dos seus negócios, e treinar, então, é difícil para chuchu, Iron Man, e aí você tem que fazer disso, uma filosofia de vida, e filosofia de vida, o que é? Filosofia de vida, filosofia de vida é, I am the best, folk on the rest, essa que é a filosofia de vida, quem quiser entrar na minha filosofia de vida, é essa aqui, quem não quiser, tchau, é isso que eu vou fazer da minha vida, eu gosto, então, porra, o Iron Man, hoje, é uma coisa que o cara entra, corre uma prova, faz em 12, 13 horas, acha que foi mal, na verdade ele não foi mal, ele foi bem para chuchu, porque é o que ele tinha, é a bagagem que ele tinha, era aquela, não adianta, aí ele anda no meio do pelotão, não ouve todo mundo falar, e tal, porque com a língua, é fácil de correr, com a língua, qualquer um corre, qualquer um pedala, agora eu quero ir ver lá, o cara sentar em cima da bicicleta, e fazer, a 5 horas e 10, que ele queria fazer, no meio do pelotão, no meio dos bacanão lá, na hora, é lá, é o que os caras falam, the nabos coming, titio, the nabos coming, vai tomar nabo, porque, você tem que treinar, e para treinar certo, é difícil para chuchu, se você pegar 100 pessoas, que vai fazer o aerométrico, 90 tem, 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 expectativa de bem, aquilo, das 90, 10 vão bem, porque não é fácil, é difícil para caramba, você ter que correr uma maratona, depois de sentar o pau no pedal, então, é uma filosofia de vida, você tem que incorporar isso daí, como uma filosofia de vida, o triatlon, para mim, é a Iron Man, porque é a grande prova, entendeu, foi onde começou tudo no Havaí, foi onde o Mark Allen surgiu, entendeu, o e-mail 4010, é gostoso isso, aquilo, mas não é o grande desafio, o grande desafio é o Iron Man, e o mais que isso, é você continuar a estar no triatlon, você não precisa fazer um Iron Man, dois Iron Man por ano, mas faça um por ano, tenha como objetivo, pô, vai lá e faz, todo ano, e treina, e se mandarem você parar, você fala que não, você não vai parar, que essa é a saúde, que é o que te faz viver, pô, essa é a filosofia do treino, se eu tiro o chapéu com o Roberto Azevedo, o cara é top. Ô Pedrão, você tá no mesmo caminho que ele, né, você, o Mansur, são poucos, que continuam nessa mesma pegada, e, mas o triatlon, claro, quem quiser fazer provas curtas como o Mansur optou, né, ele tentou fazer provas longas, não se adaptou, talvez não tenha curtido tanto, ele falou isso aqui, e também não se encaixou no estilo de vida dele, né, é, agora, o que que você viu, na hora que você participou desse primeiro Ironman, que você, é, achou que, que era pra você, ou que era isso que você iria curtir, e que você curte até hoje, né, assim, houve alguma coisa que você se recorda, que você possa dizer, o que que foi, que mais te, que te chamou a atenção, pra quem não sabe, essa prova, em 92, nadava em Angra dos Reis, pedalava até o rio, num trânsito aberto, você tinha que ter um carro de apoio, e lá você corria no autódromo, não foi isso? Foi. Um extinto autódromo de Jacaré Paguá, numa temperatura, claramente, bizarra, né, no Rio de Janeiro. Foi, a prova, acho que a prova era em novembro, não era? Não me recordo. A prova foi feita em dezembro, dia 20 de dezembro, foi a última, foi a última edição deles lá. É uma prova... O que que teve, cara, que você falou, meu, isso aqui é muito legal, eu quero ficar fazendo isso, embora não houvesse mais Iron Man no Brasil, por um tempo. aquela prova, eu fui, eu presenciei aquela prova, e vi a maior briga do triatlon que teve, de todos os tempos, aí fora, tirando o Mark Allen e o David Scott lá, aqui no Brasil, que foi o Armando e o Alexandre Ribeiro. Quer dizer, é uma prova duríssima, uma prova debaixo de 40 graus, que os caras erraram a natação, puseram 5 mil de natação, o Garzom, que era um puta do nadador, saiu com uma hora e 10 da água, então você imagina. O cara estava... Eu saí no pé do Alexandre Ribeiro com uma hora e... acho que 22, uma hora e... Foi um absurdo, os caras fizeram 5 mil de natação, um mar, uma piscina. Pegava a bicicleta, você subia uma rampa de, vou te falar, uns... uns 26 de... Os 26 de... Inclinação. Inclinação. Duro pra caramba, pra chegar na estrada, pra chegar na BR, aí eu chegava na BR, você pegava aquela BR que sobe e desce até o Rio de Janeiro, que você conhece, né? E vento contra, porque era só um percurso de ida, não tinha volta, então você pegou um vento contra danado direto. e a Fernanda nessa prova foi engraçado, porque ela saiu atrás de mim, a Keller, e toda hora que ela vinha pra me passar, acontecia um problema na prova dela, na bike dela, e quebrava isso, quebrava aquilo e tal, não sei o quê, e aí no final ela foi embora, porque ela dava muito de bicicleta. E eu era pato novo, né? Primeira prova. E aí, quando terminou a prova, eu falei, putz, isso aqui é... Aí o Ricardinho Arape veio e falou, Pedrão, você tinha que se inscrever para o Homem do Havaí, cara, manda lá, naquela época não tinha, não tinha a Qualify, você mandava a inscrição e era meio que sorteado. Aí, pô, eu acabei mandando a inscrição, aí o Zé Caputo, que o Zé que era meu grande, foi meu grande companheiro de treino na época, ele foi sorteado e eu infelizmente não fui. Esse é o meu grande, minha grande tristeza do teatro, né? Até hoje, não ter ido no Iron Man. E para responder, no Iron Man do Havaí, para responder essa pergunta que você fez para mim, o que me motivou para mim não fugir da pergunta, exatamente essa, a resposta que eu vou te dar é essa, vai de encontro de eu não ter feito o Iron Man do Havaí ainda, mas eu tenho uma grande esperança de fazer o Iron Man do Havaí ainda, cara. Eu estou com 59, eu faço 60 anos ano que vem, tenho essa esperança e um dia você falou para mim, Pedrão, para, você não precisa querer melhorar, você não vai melhorar mais, eu acho que eu tenho onde melhorar, posso melhorar, posso correr uma maratona bem corrida. Então, por que eu quis fazer o Iron Man? Porque quando eu terminei aquela prova, eu falei, puta, eu posso melhorar, eu posso ir bem, eu posso treinar mais ciclismo, eu posso isso, posso aquilo, e eu vou fazer. Então, a possibilidade de você querer e poder melhorar é a grande luz que você vê lá nas redes, que puxa você, você fala, puta, já vou me inscrever para outra prova. E é incrível, e é incrível isso, eu estou nisso daí, tem gente que entra, o esporte urbano que mais cresce no mundo, e eles venderam a marca para os chineses por um bilhão de dólares. Porque é um ópio, isso é um ópio, é um vício, gente. Está aí, é só vocês verem, isso é um vício danado. Bom, graças a Deus, um vício bom, um vício que você vai, vai desfrutar, né, da sua vida. E essa coisa de falar que você gasta o seu corpo, isso, aquele e tal, realmente você gasta o corpo, mas você tem uma qualidade, uma filosofia de vida espetacular, entendeu, espetacular. Você faz amigos no meio do esporte, você come comida boa, você dorme cedo, você gasta dinheiro com coisa que, pô, vai te trazer benefício. Obviamente, a gente é uma loteria, nós estamos aqui, a gente não sabe o dia de amanhã, né, mas que previne, previne, um monte de doença, isso eu garanto pra vocês. Eles fizeram, eles fizeram uma pesquisa uma vez na Finlândia, e eles chegaram à conclusão que a qualidade de vida resulta em quem tem perna forte, pra poder andar e ficar independente. É isso aí, já falei isso aqui, quem tem os membros inferiores, tem uma, a força nos membros inferiores, tem uma associação direta com a longevidade do indivíduo, por conta justamente da locomoção, de não cair, de não se quebrar, quando a gente tiver numa idade avançada, e eventualmente isso leva mesmo pra um fim mais rápido, mais acelerado, e triste, né, você paralisado, você com medo de andar, você não conseguindo andar, ou não querendo sair de casa, esse é o princípio do fim, principalmente pra quem viveu uma vida inteira praticamente ao ar livre, na natureza, na fazenda, na praia, e praticando esporte. Agora, aí você começou a fazer dois Ironman por dia, por ano, né, ia pra Suíça todo ano, foi experimentar o Ironman de Lanzarote, Nova Zelândia, onde a gente participou de um juntos, você também acabou usando o triatlon Ironman pra viajar e conhecer o mundo e lugares que provavelmente você não iria, ou se você fosse, você não iria conhecer da maneira como você foi. Aí eu queria que você lembrasse aqui de uma ou duas histórias dessas tuas bike trips, por exemplo, pela Nova Zelândia, ou se você se lembrar de alguma história bacana, curiosa, de alguma prova que você fez, seja na Suíça, seja, enfim, em qualquer lugar, que você possa contar aqui pra gente relembrar aqui um pouco o túnel do tempo. Vamos lá. Uma coisa que me deixou muito, que me marcou muito foi em 95, foi em 96, eu acho, e eu me inscrevi pro Ironman da Suíça, fiz o Ironman de São Paulo, fiz o Ironman de Nova Zelândia, não peguei a vaga, óbvio, porque é difícil pra chuchu, já era difícil naquela época, fiz o Ironman de Nova Zelândia, a Nova Zelândia é um lugar que se você sair pra correr cinco quilômetros de ser difícil. É tudo difícil lá. E quando a prova era em Auckland, era mais difícil ainda, porque era um mar horrível pra você nadar, frio, subida e vento pra chuchu. Uma altimetria dura e muito vento, ventava demais na ponta. E uma prova dura, eu fechava a prova lá em 11h15, 11h20, nunca consegui fechar abaixo disso. E pra pegar a vaga, na época, você tinha que fechar pra 10h30, 10h e qualquer coisa na época. então era muito difícil. E aí, eu, porra, fazia a prova lá, que era no começo do ano, fazia a prova no Brasil e comecei a fazer essa prova na Suíça. Fui cinco vezes pra Suíça, porque eu tinha um amigo lá que tinha um hotel e o lugar é, porra, aí conheci a Europa, você nunca mais quer sair de lá, né? Você fala, puta, é o lugar que eu queria ter nascido. e aí fiz a prova lá. A primeira vez que eu fui, você pediu pra contar uma coisa peculiar, foi engraçado, cara, eu cheguei lá, fiquei num baita de um hotel, não sabia que o hotel era caríssimo e tal, aquelas coisas, né? E passei quatro dias no hotel, no quinto dia fui fazer a prova, quando eu vi a conta do hotel, quase morri do coração. E aí, porra, nadei, saí da água bem pra chuchu, peguei a bicicleta, pedalei bem e eram duas voltas. Na primeira volta tinha uma subida enorme. E o europeu, você sabe como é que ele torce na bicicleta, eles fecham a rua e você vai passando, eles vão abrindo e vão, porra, aquilo te dá uma emoção, um negócio que parecia que eu tava no Tour de França. Quando, de repente, Michel, do nada, o cara abre assim e eu olho pro chão, tem lá uma bandeira do Brasil, o meu nome, cara, golpeou. Gol Pedro, eles olharam naquilo, na relação de inscritos, viram, porque na Suíça, o Brasil, por causa do futebol e muitas coisas, eles têm uma paixão enorme pelo brasileiro, enorme. E tava lá a bandeira do Brasil com o meu nome, Gol Pedro e tal, e aquilo me deu uma... Fiquei muito feliz de ter visto aquilo, foi uma coisa legal. Você ia sozinho pras provas, né, Pedrão? Isso é outro detalhe, né, você não ia no grupo, você não ia com a excursão e você ia... Naquela época... Você se metia... Me metia, me metia. Você vê, né, me metia. E aí, na primeira prova na Nova Zelândia, foi engraçado, porque eu não sabia falar direito inglês. Tinha feito, tinha feito Ironman do Brasil, tinha feito Ironman do Brasil em 92, né, lá, não tinha ido tão bem quanto eu imaginava. Aí, em 93, não fiz Ironman, em 94 comecei a treinar pra fazer a prova da Nova Zelândia. Aí fui pra lá em 95, não falava bem inglês, tava indo pro meu segundo Ironman, um voo danado de longo, você pegava o avião aqui, parava na Argentina, depois você dava a volta por baixo do mundo, chegava lá na Nova Zelândia, um país que, puta, meu, é difícil pra chuchu, tudo difícil. Cheguei lá no lugar, era três horas da manhã, duas horas da manhã, verde de fome, tudo fechado, não tinha nada fechado, não sabia falar inglês. A única coisa que eu consegui comer, cara, foi um bife, uma puta de uma pimenta, um negócio horroroso, cara, e fui pro hotel. O que que aconteceu? Fiquei dois dias com caganeira que saia água pela bunda, cara. Desesperado. E falei, e agora? Porra, o que que eu vou fazer? O Alexandre Ribeiro ia fazer essa prova. Aí ele me ligou, falou assim, eu falei, olha, Alexandre, eu tô aqui no hotel, você pode falar? Pode, Alexandre, vem pra cá, fica no meu quarto aqui, não paga a data, de graça ali, vem embora. Puta, o cara foi pra lá, foi a minha salvação. Aí ele me explicou tudo, foram cinco dias no quarto com o cara ali, e foi uma aula de, meu segundo Iron Man com o Alexandre Ribeiro ali, porra, ali, aquilo ali, foi pra mim, foi um handicap que eu tive que poucos, poucos caras hoje de age group aí teriam uma oportunidade dessa, né? ali eu aprendi a cozinhar, aprendi a treinar quando tem que treinar forte, aprendi a treinar quando tem que treinar, tudo em cinco dias, em cinco dias o cara. Então, essa é a diferença, você dessa molecada, aí eles não querem aprender com quem é mais velho. E eu ficava ali de butuco ouvindo tudo que você falava, o que o outro falava, o que... Era muito legal, rapaz, era muito legal. E o Alexandre foi bem naquela prova, né? Foi muito bem, foi sexto, impressionante. Sexto lugar. É, essa época ele voava, né, cara, depois que ele migrou pro Ultraman, e aproveito, então já quero entrar na história do Ultraman, que é em 90, aí foi nesses cinco dias que ele te falou, Pedrão, vamos fazer o Ultraman, e cinco anos depois, quatro anos depois, você falou, cara, lá em 1999, você foi pro Havaí fazer o Ultraman. Não, não, ele virou pra mim e falou, Pedrão, é o seguinte, rapaz, tu tem que ir lá pra Espanha agora, faz Lanzarote, virou pra mim, aquele soltar cara, faz Lanzarote, rapaz, faz Lanzarote, que lá tem o clima certinho do Brasil, não é esse frio que tem aqui, não, vai lá e se inscreve pra Lanzarote, rapaz. Fui lá e me inscrevi pra Lanzarote e fiz a prova de Lanzarote. Foi uma vez só, uma prova dificílima, essa é só a Beirador del Rio, que é o lugar onde, na verdade, Lanzarote é onde o Iaiuri, que os ciclistas todos treinavam pra fazer o tour. Então, é uma prova muito boa. E aí aprendi, aprendi com ele lá, com o Alexandre, mas na época o Alexandre nem pensava em fazer Ultraman, ele queria fazer tempo no Havaí, ele ficou em sexto nessa prova, pegou a vaga, foi pra Havaí esse ano, ficou em décimo, ficou em décimo quarto no Havaí esse ano, não, desculpe, em décimo quinto, foi melhor colocado, ficou entre os quinze, levou um dinheirinho pra casa ainda. E o Alexandre pra ficar em sexto lugar, cara, lá na Nova Zelândia, naquela prova, lá é porque o cara andou, viu, o cara corria pra duas horas e cinquenta e cinco ali, naquela prova ali. Então, era um tempo mais romântico, cara, o tirado era romântico pra caralho, naquela época, puta que pariu. Eu vou querer saber se melhorou, se piorou, na tua opinião, mas vamos deixar também pro final, junto com o assunto aí do Elixir, que você toma pra te dar essa energia. Mas agora fala do Ultraman, cara, assim, porque também era uma época que o Ultraman tava, pelo menos pra nós brasileiros, era uma coisa completamente desconhecida e era, né, se o Ironman ainda hoje é um objeto de desejo, um desafio pra todo mundo, embora hoje realmente se tornou mais popular, naquela época o Ultraman era inimaginável, né, porque se o Ironman naquela época a gente não tinha muitas informações, a não ser os VHS e as revistas importadas que chegavam aqui no Brasil com um super atraso, o Ultraman, então, era uma prova, enfim, mais desconhecida ainda. E o que que te levou, cara, a querer participar de duas vezes o Ironman lá no Havaí? É, o Ultraman, né, Michel, é uma prova que eu nem sabia o que que era, né, na verdade eu nem sabia o que que era o Ultraman. Eu tinha feito, eu tinha feito uma prova, prova de Porto Seguro e o Zolino morava comigo. A gente tava morando junto nessa época, e eu e o Zola. Ele vira e falou, Pedrão, por que você não vai fazer o Ultraman lá? O Raul tá lá, pô, o Raul é o Boca, né, o Raul tá lá. Irmão do Zolino. Irmão do Zolino. O Raul tá lá, ele dá o staff pra você, pô, vai lá e faz essa porra aí, cara. eles quer saber, eles quer saber, Zolino, eu vou fazer essa prova. Vou fazer essa prova. Ele não sabia o glamour e o tamanho da prova, né, que era, não tinha ideia. E comecei a treinar pra prova. Tinha uma base, gostava muito de andar de bicicleta, eu era um dos caras que mais treinava em São Paulo, parava aí um mês com 400 quilômetros na semana. e comecei a treinar pra prova. Molecão, né, fui lá. E, porra, peguei o Raul de staff, mais dois caras ali na van e fui lá, me joguei na prova, pô, aí, porra, gostei da prova, gostei, achei um puta de um desafio, né, e não fiz mais, em 99, fiz a prova, concluí a prova, né, concluí nessa prova, eu conheci, foi a prova que eu, aí eu conheci o, 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 do Rio lá, esqueci, agora me falhou a memória, como é que eu posso ter esquecido, esqueceu o nome dele, porra. Quem? Um treinador? Do Deca, do Deca, que faz Deca Ironman, porra. Ah, o Cordeiro. O Cordeiro, aí conheci o Cordeiro, né, porque o, não, o Cordeiro já tava no Ironman de 92, mas você não conheceu ele, né, porque ele já corria naquela época. Não, não conhecia naquela época, ele era, ele era muito top, né, andava bem pra cacete. E o Cordeiro é uma sumidade, foi bom você até lembrar do Cordeiro aqui, porque hoje, hoje em dia, né, que pelo amor de Deus, o Cordeiro hoje em dia é um cara que mora no meu coração, é meu irmão de sangue, pelo amor de Deus. Então, pô, eu conheci ele lá no, no Tramé Novaí, e ele já tinha ido um ano antes, isso foi em 99, se eu não me engano, em 98, ele tinha ido e tinha ficado em terceiro na prova, e saiu no, 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 no Fantástico, se eu não me engano, brasileiro, fica em terceiro no, no Tramé, na prova mais difícil do mundo e tal, e realmente, uma prova, pô, maravilhosa, né, você nada, 10 mil, vendo os peixes num aquário, aí você pega a bicicleta, você sobe o vulcão, 150 quilômetros, você sobe um vulcão, é, maravilhoso, que tá 140 quilômetros, de vento ponta, difícil pra caramba, o primeiro dia, o segundo dia, você desce, desce 43 quilômetros, vai pra, vai até Ravi, né, faz a volta em Rilo, vai a Rilo, Ravi, para em Ravi, dorme, e depois você corre a Ultramaraton, de Ravi, até, o aeroporto de Kona, que dá os 84, que dão os 84 quilômetros, e aí você, 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 você corre a Ultramaratona, de Ravi, de Ravi até o aeroporto, pô, foi uma experiência fantástica, rapaz, eu, me joguei na prova, nunca podia imaginar, e eu acho que foi ali, o momento que eu vi, que eu era atrás de longa distância, cara, porque eu nunca podia imaginar, que eu fosse fazer uma prova daquela, e tão bem como eu fiz a prova, corria a Ultramaratona em nove horas e quarenta, quer dizer, para mim estava ótimo, pedalei ali, bem para chuchu, fiz um americano, que já tinha feito vinte vezes o Ultraman, desisti da prova, porque ele viu, eu passando o sinal vermelho, que não tinha, e eu falei, pô, estou a cinquenta e cinco por hora aqui, não vou parar aqui, na época, e tinha que parar, porque ele botava lá, a placa para, e foi, ainda bem que o Raul conseguiu ali, botar um pano quente em cima, e não me desclassificaram da prova, cara, porque o americano ficou tão bravo comigo, um americano local de lá, que falou, pô, essa prova aqui não é para isso, essa prova aqui é para, é para você já se divertir, não tem competição, você não parou, não sei o que e tal, e aí acabou alegando que deu dor nas costas do cara, pegou aquele vento contra de Javi, danado, que você fica com a bicicleta virada assim, e parou ali em Javi, desceu da bicicleta, entrou lá no carro, e eu cheguei lá, tinha dois X, se tivesse o terceiro, eu estava fora da prova, e eu consegui fazer a prova aí, consegui terminar, aí chega aqui em São Paulo, pô, todo mundo me cumprimentou, e fui realmente, fui ovacionado pela comunidade aqui, rapaz. Ô Pedrão, essa prova você fez também gravando, não fez um, com um gravadorzinho que se amarrava no guidão para fazer relatos? Não, 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 essa não, essa não teve, não teve, não teve o relato, mas foi filmada, tem um filme, mas eu, eu fazia... Conta essa história dos relatos que você corria, não bastasse a bicicleta não ser aerodinâmica e tudo ser menos aerodinâmico, você ainda amarrava um gravadorzinho desses de jornalista com aquelas mini fitinhas cassete, exato, para você ficar relatando as suas experiências durante as provas. Como é que surgiu essa ideia e você ouvia de novo os relatos e tentava tirar alguma coisa para os seus próximos desafios? É, isso aí, o que aconteceu? Tudo começou, eu, eu, no começo, os dois, três primeiros aeromans que eu fiz fora do Brasil, eu ia lá, fazia o aeromans, passava uma semana e voltava, falava, porra, eu tenho uma graninha, não sou casado, não tenho ninguém, o que que eu volto para o Brasil? Eu estou aqui na Nova Zelândia, eu estou aqui na Europa, então eu comecei a fazer bike trip, então, porra, eu punho aquele, aquele, aquele bagageirozinho pequenininho atrás da bicicleta e tocava o pau, ficava um mês viajando para cima e para baixo e uma forma de você ter companhia, porque você ficava muito tempo sozinho, era você falar no microfone, vira um vício e você também é uma forma de eternizar aquele momento, ficar paciente e relatar as coisas que aconteciam e tal e aí, pô, com isso, eu falei, puta, eu vou pôr aí numa prova e aí eu comecei a pôr nas provas, eu ia fazer as provas, põe o gravadorzinho e ia relatando, né, mas você sabe que não pode isso, né, você não pode, não pode, no Ironman você não pode fazer isso e aí, uma vez, eu estava no Ironman lá em, em, em Floripa e o fiscal veio e me tomou o gravador e falou que eu não podia estar com o gravador ali falando na corrida, né, e aí parei de fazer isso, mas era legal, rapaz e você ficava Cadê as fitas? Você ouve elas de vez em quando? Tenho todas elas, tenho todas elas, tenho as fitinhas todas elas guardadas, eu ouço e era muito legal e eu lembro que uma das vezes, ah, teve várias histórias, né, por exemplo, na Nova Zelândia era de fita, aquela década de 90 ali, porra, você pegava bicicleta, se bem que lá era um país que todo mundo gostava de bicicleta, sabia e tal, não sei o quê, mas tinha, tinha, por exemplo, teve uma que normalmente eu fazia 140, 150 quilômetros por dia de mochila e com bagageiro atrás e teve uma vez que, porra, eu olhei, né, 160 quilômetros e toquei e, porra, 4 horas da tarde, 5 horas, e lá o inverno eu mandou a noite a ser mais rápido, sem uma luz, sem nada, rapaz, não tinha nada em cima da bicicleta, 6 horas da tarde, 7 e nada do hotel, 8 horas da tarde, nada da noite, e aquele breu, e não via nada do hotel, e caiu lá, puta chuva, eu falei, Deus meu, caramba, agora eu estou lá na roça, num lugar que você não tem ideia, aí eu dei, passou um carro, porque eu não passava carro de jeito nenhum, passou um carro do nada, não tem sinal, a mulher parou, uma velhinha, eu falei, escuta, eu estou procurando esse hotel aqui, com aquele inglês, castelhano, brasileiro, e tal, a mulher olhou e tal, faz, olha, 25 quilômetros, você vai chegar no hotel, eu falei, pelo amor de Deus, obrigado senhora, mas tá aí o hotel, tá aí, então tá bom, andei 25 quilômetros, a 2 por hora, um breu danado, cheguei no hotel, cara, esse dia foi legal, foi engraçado. Aquele país é fantástico, né, Pedrão? É fantástico. Aquele país é fantástico, né, cara? Os caras tem, tudo lá, e você faz tudo, e com segurança, né, cara, com segurança, é essa, você pega um ônibus, se você, não, desculpa, pode terminar, quero falar uma coisa que me correu aqui agora. Você pega um ônibus, e você põe sua bicicleta amarrada na frente do ônibus ali, ninguém olha pra você, nada, é muito legal. É, eles estão um pouquinho adiantados do que a gente aqui. Ô, Pedrão, se naquela época você soubesse das corridas de aventura, cara, você já ia ficar lá pra fazer alguma prova por lá, né? E foi justamente, começou a corrida de aventura, né? É, eu não lembro, eu não sei que ano que começou, se eu soube, eu não me recordo aqui agora. Não, no Brasil, que começou no Brasil, né, a corrida de aventura. não, não, começou em 98, começou em 98, mas ela já veio importada, né, e foi criada na Nova Zelândia, se eu não me engano, e com certeza já estavam rolando várias provas de corrida de aventura em 95, 96, 97. Sim, sim. Quando finalmente elas aportaram aqui no Brasil. Aí agora vamos mudar um pouco de modalidade, cara, porque o legal da tua história, você vê, né, aí eu parei com o triatlon e fui pra corrida de aventura, você continuou no triatlon e foi pra corrida de aventura, depois você foi pra Cape Epic, foi pra Brasil Ride, mas continuou no triatlon, né, isso que é legal da tua característica, que você não parou de ser triatleta e nem mudou o seu estilo de vida, você só foi incorporando e todo o resto eventualmente passou, o triatlon permaneceu, né, fala da corrida de aventura. Você falou de uma corrida de aventura, então uma dessas viagens que eu fiz pra Nova Zelândia foi muito legal, porque tinha uma corrida, uma vez eu fui lá, nós fomos fazer uma prova, aí eu fui com o Zolino em 2000, e foi quando a prova mudou de Auckland, foi pra Taupo. E acabou a prova, e tem um lugar que se chama Tongariro, é um vulcão, e é uma caminhada clássica, que tem relação a 22 quilômetros de caminhada, é maravilhoso o lugar, e você pode fazer até 40, e acabou a prova, nós fomos pra esse lugar e fomos fazer essa caminhada. E é um lugar que... Taupo é na beira de um lago, é um lago gigante, é um lago que eles dizem, né, que era um vulcão aquele lago, então o lago ele se transformou, na verdade é uma cratera de um vulcão gigantesco, um dos maiores, o maior vulcão do mundo, porque a Nova Zelândia, ela é um vulcão, na verdade, aquilo quando ele... acaba o país, é só vulcão que tem lá. e Taupo, esse lago, eles dizem que quando teve essa erupção, desse vulcão que formou esse lago, há, talvez, sei lá, milhões de anos atrás, diz que teve relato de gente que viu da Europa, o clarão do céu, diz que foi uma coisa assim absurda, não sei se é verdade, né? e Taupo, ela fica numa margem do lago, e Tongariro, fica da outra margem do lago, coisa de 30 quilômetros, 25 quilômetros, de uma ponta para a outra, e nós dormimos em Tongariro, eu e o Zolino, e estava largando uma prova, que chamava Tongariro Monte Classic, a prova era, 25 quilômetros, largava com 25 quilômetros de bicicleta, de speed, aí você pegava, você chegava na boca do Tongariro, fazia uma corrida de 21 quilômetros, subia e descia o vulcão, aí você pegava a bicicleta, andava mais 8 quilômetros, chegava na boca de um rio, pegava um caiaque, remava, pegava um caiaque, eu não sei o nome desse caiaque, é um caiaque fino, remava, não, minto, minto, era o caiaque daqueles caiaques grandes, que você tem que, das corredeiras, aí remava até a boca do lago, e no lago você pegava um caiaque fino, para remar mais 20 quilômetros, para chegar num, 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 num lugar lá, numa prainha, e aí você corria 8 quilômetros e chegava, só que, é a parte do, o resto era perfeito, só que a parte do caiaque, é que era dura, mas enfim, chegamos lá, estava largando essa prova, aí o Cusolino, o Cusolino falou, puta que pariu, Pedrão, como eu queria fazer essa prova, o Cusolino, na época estava começando com o negócio, o Cusolino, para quem não sabe, é um, é um, foi um cara que, um mestre atleta, e hoje ele é responsável pela Adventure Camp, e ele migrou, realmente, para as corridas de aventura, e é um cara que, porra, é muito legal, e tem, tem tudo a ver com, com o esporte também. E, e está agora trabalhando com o Galvão, e é um, e é um senhor do Galvão, do Iron Man do Galvão, é o cara que toca o braço direito do Galvão hoje. E aí, eu falei, porra, eu queria fazer essa prova e tal, não sei o que, e tal, aí ficamos lá, fizemos o Tongariro, subimos, descemos lá no morro, passeamos e tal, puta de um vento, foi muito legal. No ano seguinte, eu voltei para Nova Zelândia, e eu falei, puta, esse ano eu vou correr essa prova, só para mostrar para o Cusolino, cara. Aí, eu me programei, a prova era 10 dias depois do Iron Man, não, minto 20 dias depois do Iron Man, eu falei, puta, eu vou fazer uma viagem de bike, caramba, porque eu tinha 30 anos de idade, né, cara. E, quando chegar, eu chego de bicicleta e largo para fazer a prova. Não, 30 não, 40. É. Porque você começou o triatlon com quase 30, Não, eu comecei com 26. Isso. Caramba, porque eu devia ter uns 37, 38. Aí, eu falei, pô, eu vou fazer a minha tri... Era jovem, Pedrão, era jovem. Era jovem. Eu falei, eu vou fazer a minha tripe bike, e, quando voltar, eu paro em Tongariro e vou fazer essa prova. Me escrevi na prova. Aí, para me escrever na prova, o cara virou e falou assim para mim, você tem licença para fazer o caiaque? Que grau você tem? Eu falei, não, não tenho grau nenhum, não tenho nem licença. Ele falou, eu tenho que tirar. Eu falei, O cara que ia fazer a tripe bike, ele falou, falei das cidades que ia passar, ele falou, olha, em tal cidade, você pode parar lá, e você tira a sua licença, lá tem um rio, você tira a sua licença de caiaque, para você poder fazer essa prova. Você vai vendo como que era o negócio, para você ver como que era difícil. Aí, fui lá e tal, tirei a licença, né? Não, minto, fui lá, tentei, me inscrevei e tal, eu tinha que ficar dois dias na cidade, falei, puta, não vou ficar dois dias aqui, não vou fazer essa licença. Aí, toquei. Chegou lá na prova, cheguei dois dias antes para fazer a prova, falei com o cara, com o Gary. Falei, Gary, eu sei que não consegui a licença. Ele falou, você não conseguiu? Não, o cara que era o dono da prova. Então, tá, vem amanhã aqui, meio dia aqui no Rio, que nós vamos fazer um, um reft aqui, e eu vou avaliar você. Se você passar, tá bom. Meio dia, tava lá, fizemos o reft, ele olhou e tal, não sei o quê. Pode ir, tá, tá liberado. Beleza. Cara, um pingo de experiência com o negócio. Você imagina o Rio, como é que era na Nova Zelândia. Várias sessões. Aí, chegamos no lugar que o Rio, ele vinha, fazia a volta, a correnteza, dava no barranco e descia. Cara, impressionante. Eu com uma Coca-Cola, Coca-Cola, puta de um colete, tênis, tudo ali, foi pra lá, foi e deu, foi direto pro, foi direto pro, pro barranco. A hora que deu no barranco, eu tinha que dar o bottom, pra descer. Mas que bottom, faz ela saber, né? Deu no barranco, o bagulho, e virou, cara, virou, e eu desci pra baixo, e não subia. Pra você ter uma ideia, cara, eu dei uma sorte, que eu consegui, porque eu bati a cabeça, com o capacete e tudo, eu bati a testa na pedra, porque eu dei com o pé e fui pra cima. A hora que eu fui pra cima, eu acho que não foi pra cima, que tava tudo escuro lá embaixo, foi pro lado, bateu a cabeça, viu um combo, você não acredita, aí eu subi. A hora que eu subi, cara, tinha um cara da organização lá de caiaque, porque era tão pergoso o lugar, que os caras já deixaram o cara, cara, o cara olhou pra mim, ele falou, você é louco? Eu falei, I'm very close to the dead. Puta que pai, o caiaque, rapaz. Mais dez minutos de coisa ali, deu no lago, deu no lago, troquei de caiaque, peguei o outro barco mais fino, o bagulho que parecia um negócio difícil pra chuchu, que eu entro no lago, o lago tava inteiro virado, assim, nossa, aqui vai ser foda aí, a velhinha passou, a velhinha dos setenta anos, passou, saliu. Olha, aquela foi peculiar, cara, quase morri ali, cara. O Pedrão, quem foi tua primeira equipe em noventa e oito na EMA? Você, a Cris? A primeira equipe, a primeira equipe em noventa e oito na EMA foi uma nostalgia, cara. Eu, a Cris e o Zé. Ah, que legal. Foi eu, a Cris e o Zé. E foi engraçado, né, cara, porque aquela prova, aquela prova, os caras ficaram em terceiro, né, eu acabei caindo da bicicleta, me machuquei e não pude terminar a prova junto com eles. E aquilo, aquela foi, realmente foi um divisor de águas na minha carreira, que nem diz um amigo nosso, o Mugenica, na minha carreira. Aquela prova foi engraçada, nós treinamos pra prova, fizemos a equipe. eu, o Zé e a Cris. Cris Carvalho. E o Zé Caputo. A Cris Carvalho foi um ícone no esporte, né, um verdadeiro ícone no esporte, ganhou o Ironman, ganhou o Ironman de Porto Seguro, várias vezes pro Havaí, uma zozinha corredora, e fora isso, uma pessoa que não existia igual, não existia igual, era coisa de louça, linda, maravilhosa, uma energia dentro dela, que Deus a tenha, não tá mais com a gente, mas tá olhando pra gente, tá, casou com o Zé, teve um filho maravilhoso com o Zé, o Zé cuidou muito bem dela, hoje é meu irmãozinho de sangue o Zé, então, quer dizer, foi uma equipe que não tinha outra equipe na época pra ser, a minha, não sei, eu, o Cris e o Zé, eu, a Cris e o Zé, não tinha outra equipe pra ser, e a equipe, o nome da equipe era Equipe Irada, eu não sei se a equipe era irada, ou se a equipe era pirada, eu sei que era Equipe Irada, o nome da equipe, e a Cris, ela era uma pessoa diferente, ela exercia uma força em cima de qualquer homem ali, que ela mandava e mandava todo mundo pra puta que pariu, e ela era ela, ela que mandava, falava o que a gente tinha que fazer, e começou a prova, já largando ali, pô, descemos, a prova ali, descemos, era uma puta de uma descida e tal, andava o quê, uns 15 quilômetros de mountain bike, e chegava num rio, e chegava na represa, a represa, uma aranha, uma aranha a represa, e ali você tinha que saber navegar, e tinha uma equipe neozelandesa, que eles trouxeram, que o Alexandre trouxe, que era uma equipe top da Nova Zelândia, essa equipe estava na frente, largou e foi pra frente, e a Cris era muito rata, ela falou, pô, vamos deixar os caras, a gente vai seguindo os caras, a gente vai seguindo, e aí, cara, os caras abriram um caminhão, e a gente foi seguindo, seguindo, só que os caras erraram, uma hora, e foram pra uma perna errada, e tiveram que voltar, e a gente viu os caras voltando, então a gente não foi atrás, a gente fez os caras, aí conseguimos, e uma hora, a Renata Frauzone, veio do meu lado, e a Renata, que anda de motobike, Renata Frauzone, a Renata Frauzone veio do nosso lado, com o barco, vocês sabiam que vocês estão em primeiro na prova? Falei, puta, não acredito, aí o negócio pegou, aí a Cris, faz, faz que eu dou comida pra você, não para de remar, Pedrão, não para de remar, eu vou dar comida pra vocês aqui, puta que pariu, entregamos em primeiro lugar, aí chegamos à noite ali, cara, e tinha uma pegadinha naquela prova, tinha uma pegadinha, porque você pegava aquela estrada que ia para São Sebastião, que era a Serra da Petrobras, que era toda de terra, e você tinha que entrar, estrada de serviço, tinha que entrar à direita, e todo mundo desceu reto, e ali foi que todo mundo se fodeu, enfim, e eu caí na bicicleta, me machuquei, tive que parar ali, fiquei numa estação da Petrobras, e foi engraçada, naquela hora que o Zé viu que eu caí da bicicleta, porque a bicicleta do Zé, a gente já dava com os puta material que não existia, quebrou, estava quebrada a bicicleta do Zé, ele tinha que empurrar na subida e descer com ela, não virava, a catraca, a roda dele atrás, deu pau e não virava, eu não sei se ele ficou feliz, eu sei que ele, Pedrão do céu, empresta a sua roda para mim, cara, aí dei sorte, prestei a roda para ele, ele terminou a prova e chegaram em terceiro com a Cris, né, e você, e você ali, a hora que passou, eu vi vocês passando com a Tamara, ali o João, o João Paulo, né, que Deus o tenha também, fez a equipe boa ali, foi legal, cara, aquela prova, foi o marco, aquela prova, né, Então, cara, isso que eu ia falar com você, assim, essas memórias, a equipe irada eu tinha esquecido, cara, que era esse o nome da tua equipe, mas, cara, aquilo lá, cara, assim, quem viveu, viveu, quem não viveu, não vai ter nunca mais a oportunidade, né, cara, eu tenho gravado com alguns corredores de aventura, e, enfim, e cada época é uma época, mas quando a gente está ali fazendo uma coisa que ninguém sabe, pela primeira vez no Brasil, estava repleto de triatletas, por razões óbvias, né, e, 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 montanhistas, pouquíssimos montanhistas, e muito aventureiro, mas, cara, assim, aquilo lá dá uma nostalgia mesmo grande, cara, e que bom que eu consegui trazer o Alexandre Freitas para conversar aqui um pouco sobre a criação e tal, porque foi a primeira vez, né, que alguém conseguiu conversar com ele, com a ajuda, claro, da Elza, mas ele pode contar um pouco do espírito que talvez, para quem gosta de corrida de aventura e esteja praticando corrida de aventura, ou tenha praticado corrida de aventura nos últimos anos, talvez fique aí como uma espécie também de registro histórico e de legado, sei lá, cultural, esportivo, de o que que, como é que foram aqueles momentos da primeira EMA, que acabou também, claro, desencadeando tudo o que aconteceu depois aqui no Brasil, né, se não fosse aquela primeira prova, claro, já teria chegado no Brasil, mas, talvez não teria chegado da maneira como chegou já através de um, né, foi esse tipo, é mais ou menos como se dissesse que o primeiro triatlon no Brasil foi um Ironman, né, porque, e ninguém sabia o que que era triatlon, e de repente todo mundo se inscreve num Ironman, acho que guardadas as devidas proporções, foi mais ou menos o que aconteceu, quando o Alexandre fez uma prova de três, quatro dias, sem ninguém saber o que que era a corrida de aventura, agora, é, você continuou praticando depois provas de aventura, mas, você acabou não voltando pra EMA, né, você fez as provas mais curtas, as provas do Mário, outras provas que foram surgindo, né, é, só voltando um centímetro pra trás, eu lembro como se fosse hoje, naquela largada, você do meu lado, os caras baixaram a bandeira ali, se olhou pra mim, você falou, Pedrão, nós vamos fazer, parte da história, vambora! Eu falei isso, é, cara? Falou, cara, Pedrão, nós vamos fazer parte da história, vambora! E fomos embora, tava, tava um ambiente legal demais, né, cara, a gente largando no escuro, assim, no escuro figurado, né, cara, tipo, não sabia o que que a gente ia fazer, cara. E eu vou falar, foi uma prova duríssima, duríssima, e o Zolino, em 2008, acho, 2009, ele fez o remake dessa prova. 10 anos de Corrida de Aventura no Brasil. Isso. E eu fiz, eu fiz. Ah, que legal, cara, não lembrava. E eu pude concluir a prova, eu falei, essa vai ser a minha oportunidade de voltar lá, e fazer a prova, e a prova dura, Prova de navegação, você anda no meio de Ilha Bela ali, uma prova duríssima, cara, duríssima, a gente fez. Eu voltei e fiz a prova lá, em trio. E foi legal, essa época da Corrida de Aventura foi legal, e é uma época que dá uma base pra gente, a Corrida de Aventura, né? E por causa da Corrida de Aventura, que eu falei, eu vou fazer essas porras de prova de ciclismo de 4, 5, 6 dias. Então, que foram, não, mas vamos falar primeiro da Cape Epic, do Brasil Ride, Agora, o curioso é isso, né, cara? Porque o triatlon é um esporte urbano, na nossa época não tinha o Xterra, ainda não tinha, né? Quer dizer, quando eu ainda tava competindo até 97, não existia o Xterra, porque também é uma modalidade legal, né? Quero saber depois por que você ainda não foi experimentar um Xterra. Mas, você sempre curtiu essa história de estar em contato com a natureza, né? Tanto é que você fez essas bike trips na Nova Zelândia, né? Você foi fazer bike trips na Europa, escalou o Mont Blanc, você curtiu as provas de aventura, você curte esse desafio que é um pouco um desafio mais de perrengue, né? Não é só você nadar, pedalar e correr em situações controladas que no máximo é relevo e um pouco de dificuldade de temperatura, né? Isso, você vê como é que é a coisa, né? O que o triatlon proporciona pro cabra? O que o triatlon proporciona? O triatlon é tão grande a condição física que o triatlon dá pra pessoa que o cara pode fazer o que ele quiser depois, o que ele quiser de esporte. O triatlon é uma coisa assim, é muito, condiciona muito a pessoa, deixa a pessoa com um nível atlético espetacular. Então, o que aconteceu? a corrida de aventura ela veio, cara, de encontro com o triatlon e como não tinha corredor de aventura na época, os triatletas que passaram a fazer a coisa de aventura, né? Então, eu acho que o triatlon ele se confunde bastante com a corrida de aventura, né? Porque é uma coisa que você precisa de muito condicionamento, diferente um pouco, mas te proporciona ir bem numa... O triatleta vai muito bem na corrida de aventura. É que a corrida de aventura é uma logística muito grande, né? Você precisa de muita coisa e tal. E o triatlon já é uma coisa mais fácil. Você, você, com a tua mochila ali, tuas coisas, e acabou. Você precisa de mais gente. Mas você curte esses perrengues, esses desafios, né, cara? Exato. Desculpe, eu até me perdi aqui o fio da miada. Curto esse desafio, exatamente, e não me autodenomino triatleta, apesar de ter vindo do triatlon. Porque o triatleta é uma coisa muito crua, é só aquilo ali, entendeu? E eu me autodenomino multiatleta, cara. Eu gosto de outros atletas, outros esportes. Escaramontanha, desafio, entendeu? Falou que é um desafio, eu tô lá. Falou que é difícil, pô, vamos lá, Pedrão, vamos tentar fazer isso e tal, vamos varar esse mato passado lá de lá, fazer um rasgamato, vamos. Eu gosto de desafio. É isso que eu acho que é o legal. E até onde eu puder aguentar, cara, eu tiver força aqui nessas pernas velhas aqui, meu, ó, eu vou estar tentando fazer desafio, cara. Fala um pouquinho do mountain bike, da Cape Epic, Brasil Ride, que também são desafios, né, cara? Mountain bike é um esporte que não tem a ver com o ciclismo, a não ser pelo movimento das pernas, né, cara? Mas tem essa questão, ainda mais nessas provas, de você enfrentar umas ladeiras, umas descidas de pedra, enfim, e pra gente que não somos mountain bikers de origem, cara, acaba sendo um desafio muito maior, né? E, na minha opinião, super prazeroso, né? Justamente porque você sai daquela monotonia de um asfalto liso. É, o triatlo, o triatlo é um esporte gostoso, né? Te dá uma endorfina danada, né? Te proporciona duríssimo, você tem que fazer pelo menos dois por dia, mas ele não te proporciona ele não te proporciona a gostossura de você estar ali olhando a natureza, andando de mountain bike, saltando, pulando e tal, fazendo uma outra modalidade, né? Apesar de serem três modalidades do triatlo, é uma coisa muito restrita ali, entendeu? Então, porra, você escalar uma montanha, você fazer uma corrida numa areia fofa, você fazer uma travessia de dez quilômetros, oito, dez quilômetros, é diferente de você treinar potirato. E o mountain bike veio de encontro a isso, né? É uma modalidade, é outra modalidade, né? Como você mesmo disse, a gente, nós não viemos do mountain bike, nós viemos do Itaespeach, mas o mountain bike, ele te ensina a andar de bicicleta, né? Você pega uma habilidade ou tenta pegar uma habilidade enorme em cima da mountain bike. E eu comecei a andar de mountain bike por causa da coisa de aventura, né? Foi ali que eu comecei com mountain bike e gostei, achei, eu sempre gostei de bicicleta e não tinha facilidade, mas por treinar bastante comecei a ter um pouco mais de facilidade em cima da bicicleta e comecei a andar de mountain bike por causa da coisa de aventura. E aí veio, vieram, aí aí vieram o Cape Epic, mas eu não lembro se eu fiz o Cape Epic antes do Brasil Ride. Eu acho que eu fiz Eu acho que você fez antes, acho que você fez o Cape Epic antes, o Cape Epic acho que foi 2010, 2010, ou 2011, porque a minha última foi 2011, a tua foi 2010. Eu fiz o Brasil Ride antes do Cape Epic. Ah, fez antes. Eu fiz, porque foi a primeira prova de ultramaratona que o Mário Roma fez e ele já vinha fazendo essas provas e era uma coisa que estava começando meio que no mundo, entendeu? E o brasileiro não sabia como que era uma prova de sete dias, sete etapas de mountain bike. Fazia, tinha mountain bike, mas era uma prova de um dia, né? Tinha o Iron Bike, que eram dois dias lá em Minas, mas não tinha sete dias com o formato de um tour de France com prólogo, com um dia só de cada ciclista, com uma dupla, sei lá em dupla, mas de cada ciclista ia separado, a etapa rainha. Então, isso foi bem legal e, puta, eu adorei, né? Adorei, porque, torno a dizer para vocês, torno a dizer, o triatlo, ele é uma dádima da natureza, o triatlo. Ele te proporciona fazer o que você quiser. Se você for um triatleta, bem, um bom triatleta, fizer com o coração, você pode fazer o que? Tudo fica fácil, não só do esporte, mas de tudo, pô, de tudo na vida, entendeu? Você supera as coisas. Tem coisa mais difícil, cara, do que aquela noite antes do Ironman? Fala para mim. Tem coisa mais dura do que aquela noite antes do Ironman? Aquele café, aquele, tem café da manhã, mais difícil de você tomar daqueles quatro horas da manhã antes da largada? Não tem, cara. Não tem. Você não dorme, você sua, a cama fica ensopada, ensopada. É a prova mais dura do mundo, cara, é a prova que você tem que mais se desgastar. Você tem que treinar para cacete, para cacete para fazer o médico. Então, porra, isso aí, você vai pegar o mountain bike e vira moleza, porra. Você vai fazer sete dias de mountain bike lá. O tirato é tudo de bom, cara, eu gosto para caralho. Dá para perceber. Pedrão, e você também foi crescendo e se desenvolvendo psicologicamente, né, cara, depois de ter enfrentado tantas provas, tantos desafios, tantos perrengues, e não só as provas, né, porque você é o tipo do cara que treina para fazer a prova. Você não vai se inscrever e você vai largar a prova do jeito que der. Você é um cara que se planeja, que você treina e você é um dos caras que eu conheço que mais treina ou que mais consistentemente treina. Você não é o cara mais rápido, mas você é o cara que está sempre ali, né, e como é que você se vê aí nesse aspecto, como é que foi o teu desenvolvimento ou como é que você se desenvolveu como um homem depois de tantos anos enfrentando, enfim, os desafios, né, de um esporte competitivo, porque também tem isso, né, você é o cara que está sempre se embrenhando numa competição, né, me lembrei aqui agora do Giovanni, o nosso amigo Giovanni Caldas, que eu gravei já com ele acho que nos últimos 30 anos também, cara, acho que todo ano em 30 anos ele se propôs a fazer pelo menos uma prova desafio, né, não uma meia maratona apenas, mas ou um Ironman ou uma maratona ou uma prova X de ciclismo, ele não passa mais do que 12 meses sem ter uma prova alvo que seja mais importante que exija dele uma dedicação maior, você, foram várias provas alvo nesses últimos 32 anos por ano, né? É a mesma filosofia do Giovanni, igualzinho, não vou nem comentar exatamente exatamente o que o Giovanni o que o Giovanni falou é o que eu falo, você tem que ter pelo menos uma prova alvo para você ter uma força de vontade de levantar e tal, se bem que treinar por treinar é gostoso, eu treino por treinar também, não tem, eu não preciso ter prova alvo, mas eu acho um desperdício tão grande você treinar tanto todo dia e não fazer uma competição, mas vamos voltar aqui na pergunta original que você fez, né? É, do desenvolvimento psicológico, como é que você foi lidando, como é que você foi melhorando, evoluindo, a gente espera, né? Puta, cara, eu tive uma sorte na minha vida tão grande, cara, mas tão grande, eu tenho que hoje em dia, todo dia, eu levanto, eu levanto, eu agradeço, eu agradeço a Deus, de ter tudo que eu tenho hoje e ter essa família que eu tenho hoje, né? Então, eu, isso é um problema, isso é um problema que eu, imagino que é o, bastante gente enfrenta, né? Que gosta do esporte, que ama treinar e vai enfrentar. Fernando da Keller mesmo foi uma pessoa que enfrentou esse problema, né? Ela não teve filho, não casou, nada. Eu, com 47 anos, cara, eu me vi, pô, só fazendo aromé, só fazendo esporte, só treinando e me vi solteiro, falei, puta, como é que eu vou arrumar uma mulher? Eu fiquei oito, nove anos com uma mulher que não deu certo, entendeu? Foi justamente nessa época da corrida de aventura que começou no Brasil, por isso que eu não continuei fazendo os emas, as coisas de aventura, porque eu estava com uma mulher que não era a mulher que eu queria ficar, separei dela, perdi, não vou dizer, não perdi oito anos, mas eu continuei fazendo aromé com ela, fiz o Ultraman com essa moça, mas ela não era do esporte e me separei dela e fiquei solteiro, cara, e falei, puta, o que eu vou fazer da minha vida? Eu preciso ter um filho, eu preciso de uma família, eu não posso deixar com que o esporte sobreponha uma coisa que é importante, que é a minha, a minha, a minha, deixar um filho, entendeu? Deixar alguma coisa aí para o futuro, né? E eu precisava arrumar uma moça para isso, e foi aquele desespero danado, cara, e aí, puta, cruzou na minha frente uma pessoa que eu estou casado com ela até hoje, que se chama Fernanda, que é uma triatleta top, top, anda muito de bicicleta, anda, corre muito, já foi para o Havaí, e quando eu conheci ela, eu falei, puta, é com essa moça que eu quero casar, pô. e aí começou a mudar a minha cabeça em forma, no sentido de prova, entendeu? De Ironman. Porque ela era extremamente competitiva, eu já não era tão competitivo que nem ela, ela é competitiva, é uma pessoa que treina para fazer prova, ela gosta menos de treinar do que eu, mas ela é extremamente séria, ela é uma pessoa que me ensinou demais, então hoje eu vejo uma prova com uma seriedade grande, sei que não posso parar em prova, parei muitas provas na minha vida, me arrependo, com certeza, porque você para, aquilo vai ficar marcado para o resto da vida, e você parar numa prova porque você está cansado, não existe, isso não existe, o cara parar numa prova porque está cansado, ele tem que tomar uma porrada de tubular mesmo, então... Mas você parou muitas até aprender. Parei, e aprendi com a Fernanda, então a Fernanda hoje é uma pessoa que me ajuda demais em tudo que eu faço e me ensina demais, entendeu? Então eu aprendo muito com ela e infelizmente eu gostaria que fosse ao contrário porque eu tenho certeza que eu tenho muita coisa para ensinar para ela, mas eu não consigo, cara, eu não consigo, ela não aprende muita coisa comigo, eu aprendo mais com ela do que ela comigo. Hoje mesmo, por exemplo, hoje mesmo, por exemplo, foi uma luta para a gente treinar cedo lá e nós estamos treinando para o Ironman de Panama City em novembro e fomos treinar de manhã e ela, olha, já vou te avisar, não vou ficar em pelotão. Eu falei para ela, eu falei, olha, nós estamos na ciclovia, você vai querer ficar lá perdida no meio da ciclovia e tal, vamos pegar um bloco, faz força e tal, não sei o quê, mas não quis, eu estava sozinha. Ô, Pedrão, ela tem quantos anos mesmo? Quarenta e pouquinho? Quarenta e sete, vai fazer quarenta e sete agora, tem quarenta e seis. É, é, é. Bom, tem tempo para aprender as lições do Pedrão, Espero que sim. São só dez anos juntos, né, cara, porque a gente casou mais ou menos no mesmo ano. Tem tempo, tem tempo ainda. Mas era uma pessoa, eu costumo dizer, só para terminar esse, eu costumo dizer que mulher, ela pensa diferente de homem, né, é outra, elas aguentam muito mais a dor, a Fernanda é uma coisa, ela, eu acho isso, eu acho isso. É um exemplo que, puta, eu já vi, o que eu já vi ela fazer, impressionante. Ô, Pedrão, por falar, já que você tocou no assunto da Fernanda, a Pietra e o Matheus, vocês já conversaram, imagino, né, os dois triatletas, vocês vivem e respiram o triatlon e o esporte de uma maneira geral, a Pietra tem pedalado, né, você já levou ela umas três, quatro vezes, a essa altura que o episódio vai ao ar já deve ter levado mais vezes ela para pedalar na ciclovia, e o Matheus talvez siga aí esse mesmo caminho, né, são garotinhos, são crianças, de oito e cinco anos, quatro anos, né, o Matheus, mas vocês já conversaram sobre isso, assim, o que vocês gostariam que esporte, que vocês gostariam que eles praticassem, e como é que vai ser essa aceitação, né, de entender que eles vão fazer as escolhas deles, não importam, não se importando com o que você já fez na sua vida ou ela? É, a gente, pô, eu sou, você já tem uma filha bem mais velha, né, eu sou pai novo agora, então, a gente vai aprendendo e vai se moldando, né, no começo você acha que você pode pegar a carreta e virar ela para o lado que você quiser da estrada, né, você é o dono da carreta, você vai fazer o que você quiser, aí depois você começa a ver que a carreta, ela tem, ela tem suas ideias e tal, mas, cara, eu costumo dizer o seguinte, que o exemplo é tudo, né, então, o que eles veem você fazer é o que eles vão fazer, só que hoje, a carga horária de escola é muito grande, né, puta, hoje eles entram na escola às oito e saem às três da tarde, né, eu adoraria que a Pietra, a Pietra, ela tem uma facilidade de correr impressionante, aí, ela correu trezentos metros comigo para o baixo de quarto, obviamente, chegou na minha frente os trezentos metros, mas ela estava, deu três, cinquenta e três, é absurdo, né, para oito anos de idade, o Matheus, cinco anos, novinho demais, mas anda de bicicleta, já, bastante e tal, e a Pietra também, estou levando para andar de bicicleta, anda vinte, vinte e cinco quilômetros comigo de bicicleta, na ciclovia e tudo, mas eu não, eu não, eu não, eu quero que eles estudem, que eles toquem o negócio aí da família para frente, e que o esporte seja uma coisa que entre na vida deles para somar, né, não que eles entrem de cabeça, assim, pode ser que seja um bom tenista, mas a gente não sabe, né, a gente tem que, mas eu acredito que não. Mas qual modalidade que você ou a Fernanda gostariam que eles praticassem? Assim, se eles tiverem que escolher uma modalidade, pai, eu acho que eu estou querendo ser tenista, ou pai, eu acho que eu vou querer, ou vou, eles começam a nadar, e você vai incentivá-los, ah, vou ser nadadora. Não, não sei se é profissional, mas que tente ser competitivo, você tem algum gosto, pessoal, seria o triatlon, seria o mountain bike, que seria o quê? Eu acho assim, eu acho que, óbvio, eu gostaria que eles, com certeza, eu gostaria que eles fossem um triatleta, que eles fossem bem no triatlon e tal, mas como eu aprendi e tudo, eu adoraria que eles começassem pela natação, gostaria que eles fossem para a água, entendeu? E tivessem uma base da natação e tal, porque é um esporte mais fácil, é um esporte que não é tão perigoso, e é um esporte que dá uma base terrível para a pessoa, e aprende a nadar, nessa idade, você aprende a nadar. É mais fácil, é mais fácil para praticar, você quer dizer, não mais fácil porque ele exige menos. É, não, exatamente, é mais fácil para praticar, você não tem a bicicleta, né? É mais seguro, claro, o ambiente controlado. É mais seguro, mas eu gostaria que eles começassem pela natação, que eles fossem nadadores. mesmo porque é um ambiente que você, porque o esporte, veja, eu costumo dizer o seguinte, que se eu conseguir engajar as crianças no esporte, eu estou com 70% do caminho andado. Porque, atrás do esporte, vem tudo, vem boas amizades, vem determinação, vem horário, vem tudo. então, quer dizer, isso aí já é, não tem balada, não tem muita droga, não tem isso, não tem aquilo, porque droga sempre vai ter, um uísque, uma bebida, uma isso, aquilo, eles vão experimentar quando estiverem mais velhos, isso aí não tem jeito. Espero que não, eu quero dar exemplo para que não bebam, que não façam nada. Então, eu acho que, que o esporte, né, vem junto com, 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 qualidade de vida, sem dúvida nenhuma. Então, eu, 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 eu gostaria que eles fizessem o esporte para poder ter, ter tudo isso agregado na, na vida deles, que eu acho que é importante para chuchu, né, você ter determinação, você ter horário, você ter a boa alimentação, né, você ter condicionamento físico, mas, tem tempo, né, rapaz, não adianta, a gente, a gente, eu estou, cada vez mais eu aprendo aí, às vezes a gente querer uma coisa para a gente que não, você não pode ter o controle, ter que deixar. O controle, exato. Cara, e, e, e depois de tantos anos também vivendo o esporte da maneira como você vive, né, como estilo de vida, o que que é a coisa mais legal, assim, que você acha que o esporte te proporcionou, ou, sei lá, duas coisas que você fala, cara, é, eu nunca teria isso, ou nunca teria tido essa vivência, é, enfim, que o esporte, que só o esporte te proporcionou, é, né, claro, pela sua ótica, pela sua vivência. Boa pergunta, Michel. Bom, em primeiro lugar, né, que não tem muito a ver com o que você perguntou, mas me proporcionou uma cultura terrível, né, porque eu aprendi bastante coisa viajando e conhecendo bastante lugar, muitos lugares, mais, e me proporcionou também o que eu acabei de falar, o que eu quero para os meus filhos, né, boas companhias, né, isso aí me proporcionou muito o esporte, então, eu hoje, os meus amigos estão no esporte, estão no futebol, é, a cara é uma cara, ou meus amigos estão no futebol, é, é isso aí, graças a Deus, eu tenho um nome, um nome bom no esporte, o pessoal gosta de mim, eu gosto de todo mundo, tem um bom papo, então, porra, o gostoso é você conversar com as pessoas, é trocar ideia, sobre várias, vários temas, né, não precisa ser só sobre Ironman, né, e, então, isso aí eu acho que foi uma coisa que me, me ajudou muito, né, na minha vida, o esporte. E quem são as pessoas que você, e quem são as pessoas que, que você, se inspira, ou quem são as pessoas que são referência pra você, e provavelmente, talvez foram mudando também ao longo dos anos, mas que são pessoas que você fala, pô, esse cara aqui, ou essa mulher, eles são assim, ou assado, e isso eu acho que é legal, que pode ser no esporte, ou fora do esporte, né, pessoas que, que você conhece, referências pessoais, ou até públicas. Bom, isso é, isso é, isso é importante pra caramba, cara, você ter pessoas que você tem como referência, entendeu, isso é uma coisa importante, porque, porque você, você aprende com elas, entendeu, e vou, e são, geralmente são pessoas que, que realmente, tem, por que você tem referência dela, entendeu, a pessoa é top mesmo, né, então tem, 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 tem algumas pessoas aí que realmente, pra mim é, é, é referência, né, no esporte, e na vida, né, eu perdi meu pai com 14 anos, meu pai morreu com 14 anos, infelizmente, morreu, fui criado pelo meu avô, e esse foi uma grande referência pra mim, na minha vida, aprendi muito com ele, né, muito, 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 com 26 anos ele se foi também, aí tive, me vi sozinho aí com a minha mãe e meu irmão, né, aprendi muito com a minha mãe, hoje minha mãe já tá aposentada e tudo, um pouco mais debilitada, mas aprendi muito com a minha mãe, foi uma pessoa que me ensinou a ter paciência, a não gastar muito dinheiro, entendeu, comprar bicicleta a cara, então, é, todas essas referências, e no esporte, nas amizades que eu tive, assim, porra, a própria Cris foi uma referência pra mim, sabe, você é uma grande referência que eu tenho, é um cara que eu tenho na ponta do dedo, é, antagonicamente falando, o Zé do Pedal é uma coisa, é um cara que, é uma grande referência pra mim, entendeu, eu sigo, porque, porra, tá com 63, 64 anos aí fazendo o que gosta, e sentando o pau, forte pra chuchu, então, porra, é referência pra mim, é aquele cara que come todo dia, arroz, feijão, pedaço de carne, e uma batata cozida, todo dia durante 40 anos, isso aí é referência, cara, entendeu? É, você é um cara que, que, que dá pra perceber, por tudo que você contou, você é um cara que não, talvez não, não sei se essa é a palavra, né, mas assim, você não se deslumbrou, com tudo que, veio, de evolução, na, no esporte, ou, é, o glamour, que eventualmente, se é que a gente pode chamar, né, que o triatlon acabou trazendo, você é um cara que se manteve fiel, às origens, muito embora, você tenha equipamento de ponta, né, eu já vi você pedalando de meia de compressão, né, que, que ninguém nos ouça aqui, mas, é, ao mesmo tempo, você é um cara que se manteve fiel, a esse, talvez, esse espírito, do triatlon, que, que eu vejo muita similaridade, ao que o Roberto Azevedo, é, é, fala e prega, né, não à toa também, ele é, é, é uma pessoa aí que você já citou aqui algumas vezes, porque, é, e nada contra as pessoas mais novas, e cada um tem a sua, tem a sua ótica, cada um tem a vontade, Alexandre Ribeiro me disse aqui, sei lá, que foi episódio, acho que oito ou nove, que eu gravei com ele, já faz cinco anos, mas ele falou, Michel, quem sou eu para dizer para o cara, é, se ele deve ou não partir para um Iron Man logo de cara, ou, quais são os motivos que levam ele a optar por fazer um Iron Man, quando a gente estava discutindo, essa questão de, entre aspas, uma banalidade, uma, uma simplificação de um Iron Man, prova que ele também demorou para, para, para participar, né, ele participou de uma com dezoito anos, depois ele demorou um pouquinho para voltar, enfim, é, e aí eu, eu tenho isso como referência até hoje, né, tipo, quem somos nós para dizer o que está certo, o que está errado, a gente tem a nossa ótica, a nossa experiência, mas é legal de ouvir um cara como você, que, que já está na beira aí dos seus sessenta anos, e que já está mais de trinta no esporte, você é um cara que se manteve fiel, como o Mansur também se manteve fiel, né, o Mansur treina com bicicleta aerodinâmica, usa todas as, as técnicas e tal, é, que a modernidade, que a tecnologia, que a evolução do esporte, é, 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 trouxe, mas ao mesmo tempo, no espírito, ele se mantém fiel às origens, e isso eu acho que tem um valor muito grande, porque a gente tem que olhar assim para a história, eu não acho que a gente tem que viver do passado, a gente tem que olhar para o presente, principalmente, e um pouquinho para o futuro, mas a gente tem que olhar um pouquinho para trás, e aprender com o que as pessoas que vieram antes da gente, é, fizeram, porque que elas fizeram, o Galindes, que já teve aqui também, lá no comecinho, falou isso, né, que, é, é, a geração dele, foi uma geração que pegou o asfalto todo esburacado, ou se bobear, não era nem asfalto, era uma estrada de terra, para que hoje, os triatletas de hoje, os triatletas, né, das gerações posteriores, pudessem pegar um asfalto lisinho, um caminho muito mais simples, um caminho muito mais, é, ameno, e que não tira o mérito de ninguém, nem dá mais mérito para quem esteve lá, é, na largada da EMA em 1998, naquele momento histórico, mas são épocas diferentes, e eu acho que vale a pena, e isso eu tenho, tenho procurado trazer aqui, através do Endorfina, é, é, recontar um pouco dessa história, né, já teve aqui o Dijamadruga, que organizou essas provas, o Cid Cardoso, já organizava essas provas, do, do Iron Man lá de Portugal, o Galo ajudava junto com o Júlio, o próprio Inácio Werneck, que trouxe o triatron para o Brasil, né, sem falar em todos os triatletas da primeira geração. O Inácio é fotógrafo, né? Não, 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 o José Inácio Werneck, jornalista, que trouxe com a Down Web, né, depois de cobrir a maratona de Onolulu, ele descobriu que havia um triatron lá no Havaí, e resolveu trazer o triatron para o Brasil. O Inácio Eronovic vai estar aqui, fotógrafo de ciclismo, de corrida de aventura, de triatron, e de, é, gente boníssima, já estou, aliás, era para ter gravado já com ele, até antes de estar trazendo aqui você, mas a agenda do cara, o cara continua naquela mesma pegada, não para de viajar em nenhum minuto, então eu estou esperando ele se acalmar um pouco, mas enfim, tudo isso para dizer, cara, que eu acho legal esse teu estilo, que eu, enfim, não é à toa que nós somos amigos, mas não é só por isso, mas eu acho legal esse estilo de que você se mantém fiel às origens, e ao mesmo tempo você aceita aí algumas mudanças, e você é um cara que é receptivo enfim, você é um cara legal, como eu disse no começo aqui, e quem não gosta de você, porque não te conhece, e quando a pessoa te conhece, gosta de você, além dessa tua generosidade, né, você é um cara que ajuda as pessoas, você é um cara que é bonzinho, enfim, eu nunca vou me esquecer, cara, que eu te perguntei um dia assim, Pedrão, cara, você se acha um cara, é, bom, você se acha um cara, é, honesto, é, qual foi a coisa mais, é, errada que você já fez na tua vida, e eu lembro, cara, que você me citou alguma coisa tipo, ah, cara, foi acho que quando eu passei no sinal vermelho, lá nesse Ultraman, você me citou uma coisa assim, que eu falei, cara, isso não é nada, isso não é maldade, isso não é, é, uma intenção errada, enfim, então, é, 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 esse eu acho que é uma das coisas que eu mais valorizo em você, e que privilégio, né, cara, para a Fernanda, é, ter te achado, não sei se ela que te achou, se você que achou ela, aliás, a história aí do relacionamento de vocês, não, não precisa ser contada aqui, mas foi um outro triatlon, ou talvez uma outra prova de aventura, né, eu lembro muito bem quando você estava ali, tentando se entender com ela, e ela escapando toda hora, a bolinha inteira da USP querendo ficar com ela, rapá, inteira, e você sabe que mulher gosta de quem tem resultado, né, se você não tiver resultado, a mulher olha para você, fala, o que é você, rapá, some daqui, rapá, você foi para o País, você se fez, pode, vai para o resto da turma, mas enfim, cara, que privilégio também para os teus filhos terem você e a Fernanda, né, como pais, porque eu acho que é isso que, que são os valores que a gente deixa, né, cara, não é o dinheiro, não é, enfim, nenhum bem material, são os exemplos, e esse espírito, né, cara, que a gente sabe, eu sei muito bem, eu acho que agora quem está ouvindo aqui, talvez, como eu disse a mim no começo, tomara que a garotada do WhatsApp e do Instagram, ouça essa nossa conversa, para poder te conhecer um pouquinho melhor, e não somente estar ouvindo e julgando os áudios, os seus famosos áudios, agora, para a gente caminhar aqui para o final, eu vou ter que te perguntar, antes da questão da tua energia, duas coisas que eu acho que são importantes, que eu queria ouvir, né, a sua opinião, sendo você um cara fiel às origens, o triatlon melhorou muito, em termos de tecnologia, o esporte cresceu, se desenvolveu, eu discordo de algumas pessoas, inclusive, de outros, de outros amigos, que citam, que o esporte ainda é muito novo, né, eu inclusive ouvi isso outro dia, do Bob Bebbitt, que, que, a lenda do triatlon americano, Hall of Fame, participou, acho que de 15 provas, no Havaí, das primeiras, inclusive, acho que da segunda, terceira, ele já estava lá, o triatlon não é mais um esporte novo, né, um esporte de 40 e poucos anos, quando a gente tem 40 e poucos anos, ninguém se acha novo, só quem tem 100 anos, acha que 40 anos é novo, né, então o triatlon, eu acho que ele já está num nível de maturidade, como é na vida de um ser humano, acho que ele está na meia-idade, né, 40 e poucos anos, evoluiu muito, e talvez tenha muito mais para evoluir, tomara, né, que o esporte se perpetue, por muitos e muitos anos, crescendo do jeito que cresceu, mas eu queria que você, né, de alguma maneira simples, que você pudesse dizer, cara, assim, o que você acha que piorou, e o que você acha que melhorou, com esse crescimento das provas de Ironman, da fama do Ironman, e não necessariamente do triatlon, como uma modalidade, né, porque o triatlon como modalidade, há controvérsias, mas eu acho que o triatlon como modalidade, não cresceu tanto, né, ele pode estar um pouco maior, né, tem muito mais gente praticando triatlon, mas não como era na nossa época, né, ou antigamente, que as pessoas ficavam recorrentemente participando de várias provas, hoje, tem muitos triatletas que participam de uma, talvez de duas, talvez de três provas, num ano, quiçá, e não como na nossa época, que a gente participava de 10, 12, 15, biatlon, duatlon, a gente participava de tudo, inclusive de corrida de aventura, né, a gente não falou aqui de biatlons e de duatrons, mas a gente fez muito, né, e hoje em dia dá a impressão que está muito mais segmentado, né, ou o cara só faz duatron, só faz biatron, ou o cara só faz ironman, e alguns, poucos, menos, praticam somente as provas mais curtas, até porque também não existe mais tantas no calendário, né, enfim, tudo isso para fazer de novo aqui a pergunta, assim, eu queria que você dissesse, o que que você acha na tua opinião, que o triatron ganhou, e o que que você acha na tua opinião, com a sua experiência, que o triatron perdeu, desde o comecinho ali do Nike Portugal, ou das primeiras provas que você fez em Santos, até hoje, que você está indo agora, sei lá, para o teu vigésimo Ironman na Flórida em novembro. Bom, vigésimo não, acho que uns quadragésimos lá da Flórida vai ser. Caraca, é muita prova mesmo. Acho que chegou, bom, pelo menos acho que uns 40, eu preciso fazer as contas, cara, mas mais de 35 já largou. Bom, cara, o que o triatron de bom, entendeu, hoje, trouxe, assim, que é um esporte urbano, é um esporte urbano, é um esporte que proporciona, a pessoa a fazer o desafio, por ser um desafio, entendeu, o próprio Ironman é um desafio, né, só que o que acontece, eles fazem, o que eu acho que é errado, o triatron tem que parecer, tem que parecer, não, ele é difícil, ele não é uma coisa fácil, o Ironman não é, quando eu falo triatron, é Ironman, o Ironman não é uma coisa fácil, é difícil para caramba, e eles estão, cada vez mais, isso que eu acho errado, cada vez mais, eles tentam fazer parecer, uma coisa fácil, por quê? Então, você veja, você vai fazer o Ironman, você vai fazer o Ironman? Que Ironman você vai fazer? Mano, eu vou fazer o Ironman, você vai fazer o full, ou, ou, meu amigo, faz o seguinte, eu não vou, eu não vou, a sua ignorância, é a sua ignorância, vai ler um pouco, vai aprender, vai ver como que começou a maratona, os 42 quilômetros lá na Grécia, vai ver como é que começou o Ironman, então Ironman é Ironman, não tem esse negócio, aí o que acontece? Começa essa coisa, Ironman ponto 70, Ironman 20, ponto não sei o que, entendeu? Full Ironman, Ironman é Ironman, caralho, não tem mais do que isso, é só isso, é 42 quilômetros, 180 com 3.8 natação, então não pode querer, tanto os organizadores, quanto os técnicos, não podem querer passar para o atleta, que o Ironman é uma coisa fácil, falar que Ironman 70.3 é Ironman, não é Ironman, 70.3 é meio Ironman, é outro departamento, meio Ironman não tem nada a ver com Ironman, nada a ver, você imagina você pedalar 180 quilômetros, tem que correr uma maratona, gente, é difícil para cacete, meu, para você fazer Ironman abaixo de 11 horas, é difícil, é difícil, entende? Então, não tem nada a ver, e o técnico, esse, eu não sei, mas tem muito técnico aí, que fala, você não precisa fazer os 180 quilômetros para fazer Ironman, para treinar, para fazer Ironman, faz 140, 120, 130, não dá, depois que você, a brincadeira começa depois dos 150, com 150 quilômetros, no Ironman você está no meio da prova, é onde você tem que mandar volantão, baixar a marcha, e mostrar para que você veio, Titi, ali você tem que deitar no clipe, tá, 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 e começar a passar todo mundo que te passou no começo da prova, pá, é depois dos 150, e sair para correr em ordem, você tem que sair para correr em ordem, é difícil, é muito difícil, entendeu, então não venham falar para mim que Ironman é fácil, porque não é, técnico de treino falar que Ironman é fácil para poder ter atleta, e organização falar que Ironman é fácil, que falar que Ironman é meio Ironman, então, para poder, o cara ter o nome de Ironman, isso aí eu acho errado, isso, porque o cara que faz o Ironman inteiro, né, que é o Ironman, terei um outro que fez o meio Ironman também. É, inclusive, inclusive a gente vê, né, no próprio logotipo, isso é uma questão de marketing, e eu achei a sacada dos gringos muito boa, mas eu acho que é um pouco de propaganda enganosa, né, mexe muito com essa história de, da vaidade do ser humano, mas o logotipo do meio Ironman, vai, do Ironman 70.3, né, que vai acontecer agora em São Paulo, é o Ironman bem grande, e aí tem o 70.3 em algum dos lados ali, pequeno, né, enfim, eu entendo os motivos, e a coisa precisa dar lucro, né, eles não dependem do atleta profissional, o atleta profissional não dá o retorno que eles precisam, e é um esporte de participação, né, enfim, e o que que o triatlon, é, trouxe, o que que essa evolução trouxe de bom, na tua opinião, o que que, o que que você aproveita, que você acha legal, o que que você curte, do triatlon? É, da evolução, né, do triatlon ter, do Ironman ter crescido, do Brasil, vamos falar do Brasil, né, mas, cara, o que eu acho mais legal disso daí, cara, o que eu acho mais legal disso daí, são duas coisas, primeiro, você, te proporciona, você, a conhecer muita gente, e você, pode, pra quem tá interessado, tem muita gente que não tá interessado, tem muito moleque, que nem quer saber, eu, quando eu vi um cara mais velho, eu grudava e ficava olhando direto, olhando e queria saber tudo, entendeu? Que proporciona, cara, você conhecer muita gente, e você, poder ensinar, muita gente, passar, pro cara, muita, muita coisa, do que você aprendeu, da filosofia de treino, do que que é o treino, de como tem que treinar, então, às vezes você tá andando de bicicleta, vem um moleque do seu lado, e começa a conversar, e começa a conversar com ele e tal, e começa a contar as coisas que eu já fiz, o cara começa, muitos nem tão nem aí, mas alguns, outro dia, o moleque ficou o dia inteiro, o treino inteiro comigo, pô, pediu meu telefone e tudo, agradeceu de pé junto, entendeu? Qual rodovia que é a melhor pra treinar, onde que eu treino, como que é, o que que tem que fazer, isso aí eu fico, fico feliz, porra, de poder ensinar, sabe? de poder passar o que eu sei pros outros, isso eu fico feliz. Mas de terminar, Michel, eu queria falar pra vocês, queria falar pra você, né, que, pô, é aquilo que você falou no começo, né, eu sou triatleta, de nascença, né, gosto do triatlo, gosto do Ironman e tal, mas não me autodenomino triatleta, me autodenomino multiatleta, e por me autodenominar multiatleta, eu acabei de me inscrever pra uma prova, boa, que eu, que eu chamo essa prova, como o Everest do ciclismo, até mais que o Everest, porque o Everest, muito, vai mais de 3 mil pessoas, sobem por ano, essa prova, é uma prova que ela foi feita pra o cara não terminar, e eu tô indo lá, me inscrevi ontem na prova, e eu tô indo lá, pra ser o quarto brasileiro, a terminar essa prova, se Deus quiser, me sinto nas condições capaz, me sinto com experiência, já fiz, fiz todo o degrau, step by step, até chegar lá, e agora nós vamos fazer o Race, a Cross America Full, 4 mil e 800 quilômetros em 13 dias, com 60 anos de idade, 60 anos de idade, tá aqui ó, 60 anos de idade, nós vamos fazer o full, vamos sentar na bicicleta, e vamos parar só na chegada, não vamos desistir, tô escrito com a prova ano que vem, junho de 2023, Race, a Cross America, 4 mil e 800 quilômetros, tamo lá, Michel, que eu sei que isso daí você gosta, pra cacete também. Ô, Pedrão, vamos só falar aqui mais um pouquinho, eu tinha, eu tinha anotado, e acabei esquecendo, cara, de voltar nessa, nessa questão da Race. Porque eu fiz uma de 800 quilômetros nos Estados Unidos, veio a pandemia, não pude fazer, depois eu, quase a de 800, eu me classifiquei já pra fazer o Race a Cross America, mas não contente, eu falei, eu vou fazer uma prova que é dentro do Race a Cross America, que é 1.500 quilômetros, até Durango, sai de Oceanside, vai até Durango, e eu concluí essa prova faz dois meses agora. Prova espetacular, três dias e três noites, sem praticamente descer da bicicleta, sem dormir, sem dormir, parando pouco, e, porra, 1.500 quilômetros em três dias, e 13 horas de pedal, realmente foi uma coisa que eu fiz um feito. 43 participantes, 11 pararam, eu fui o terceiro cara da minha categoria, detalhe, 50, 59, eu sou o último ano da categoria, se fosse de 60, eu seria o primeiro esse ano. Então, eu fiz a prova de mais de 50 graus, e gostei da prova, e agora eu estou indo para realmente cravar a minha marca lá, e ser o quarto brasileiro a terminar essa prova, se Deus quiser. pode acompanhar aí no Instagram, Morgante e Pedro, vocês vão ver muita coisa aí sobre os treinamentos para fazer essa prova. Pedrão, quando a gente terminou lá, eu estava junto com você, você ficou na dúvida, né, você terminou, claro, cansado, mas ao mesmo tempo terminou inteiro, né, a gente até andou lá no, na hora do almoço, a gente foi almoçar, você deu seus passos, e lá e tal, você estava ok, as pernas um pouco doloridas, mas você aguentou super bem, cara, eu tive que te falar isso lá, porque, cara, você não dormiu, dormiu, eu acredito que menos de uma hora, ou uma hora e pouquinho, nesses três dias e pouco, você não teve muitos dos problemas que derrubam muita gente, principalmente exatamente nesse trecho, que são os primeiros dias da prova, que são deserto, e você começa a enfrentar trechos de subida, né, a prova ainda tem bastante subida, depois que, para quem continua, né, na prova, mas eu acho que realmente, como um teste, você foi super bem, né, mas ali naquele momento, você estava exitoso, tanto é que a gente nem, né, você falou, não, cara, agora eu não consigo falar, o que que mudou? Claro, você não está mais dolorida. Exatamente, aquela história de pedalar com a língua, né, o que que mudou, né, cara, eu nem gostaria que você tivesse feito essa pergunta para mim, cara, porque, porque eu queria lembrar de tudo ali, que realmente, The Nabus Camming, The Nabus Camming, cara, não mudou nada, mudou que, mudou que eu estou mais descansado, passaram-se dois meses, eu esqueci um pouco, e, puta, cara, é o caminho natural, é o caminho natural que eu tenho que seguir, cara, eu não posso, eu não posso, deixar, chegar aos meus 70 anos de idade, sem ter feito essa prova, com tudo que eu fiz na minha vida, de esporte, e, se eu cheguei até, até o, o, o campo base número 3, número 5, pô, eu tenho que atacar o cume, cara, e eu vou, eu vou, eu vou para as cabeças, eu vou atacar, eu vou atacar o cume, cara, eu vou botar uma mochila pequenininha, e vamos subir lá, às 3 horas da manhã, vamos subir ao Everest. E qual a vantagem que você leva, fisicamente, você não está mais forte, com 60 anos, 59, né, não vamos antecipar aqui, qual é a vantagem que você carrega, com você, para querer enfrentar uma prova dessa, até a coragem, a ousadia, de querer enfrentar uma prova dessa, aos 60 anos, né, eu recebi aqui, você não deve ter ouvido ainda, a Emília Bulgarin, uma carioca, que começou a pedalar faz 4, 5, 8 anos, alguma coisa assim, depois de perder peso, e mudar de vida radicalmente, ela também, está procurando se inscrever, está procurando apoio, para participar da prova, e ela é bem mais nova, né, e ela tem como mentora, a Daniela Genovese, que é a única mulher, que terminou, única brasileira, né, mulher brasileira, que terminou a prova, e das duas vezes que ela terminou, e ela largou as duas vezes, e ela venceu as duas vezes, com intervalo de 10 anos, entre a primeira e a segunda, é uma senhora, atleta, né, uma pessoa fenomenal, também já recebi ela aqui no Endorfina, e ela é bem mais nova, né, Emília Bulgarin, a Genovese, quando ela fez, acho que 2019, né, se não me engano, foi a última vez que ela fez, ou 2018, ela tinha 50 anos, ela fez com 40 e 50, você está indo lá com 60, o que você acha que você traz aí, de vantagem competitiva, que com certeza não é o seu condicionamento físico? Condicionamento físico, né, por uma prova dessa, não é só condicionamento de coração, de músculo, de cansaço de músculo, mas você está com mais musculatura, perdeu um pouco mais de musculatura com a idade e tal, isso tudo influi, mas o grande condicionamento que você tem que ter por uma prova dessa, é o corpo, é a carcaça, quem é ciclista sabe do que eu estou falando, o que é isso? é aguentar, você ficar ali horas, horas, que nem eu estou há 30 anos, raspando ali a bunda no ciclismo, no ciclismo, no zininho, entendeu? Então, isso, que dá uma, chama casco, a gente chama no esporte de casco, você pega, você pega um casco grande, entendeu? Com tantos anos que eu tenho, eu posso ter perdido o condicionamento, mas o tempo que eu tenho de esporte, me possibilita, a ter um corpo, que aguente o suficiente de carga, de desgaste, para poder fazer essa prova, eu acho que eu aguento, eu tenho quase certeza que eu aguento, porque são 12 dias, é uma prova de 12 dias, você precisa de um motorhome, e uma van, e oito caras bons, é isso que você precisa, e você, querer terminar a prova, então você não pode chegar lá, achando, você tem que chegar lá, falando, eu vou fazer os 12 dias, eu quero saber, aonde que eu vou chegar em 12 dias, dormindo o mínimo possível, ah, mas hoje eu dormi um dia, foda-se, dormi um dia, monta na bicicleta e continua, não é porque você perdeu um dia, que você está fora do prazo, que a rede vai pegar você, que você vai parar, essa é o tipo da prova que você tem que terminar, porque é uma prova que é muito cara, você não pode parar numa prova dessa, é muita, envolve muita coisa, envolve a sua reputação, envolve o dinheiro que você investiu, o tempo que você treinou, o desgaste que você teve até lá, o corpo, já que você desgastou o corpo, vamos terminar, pô, e é uma questão de cabeça, agora, tem um monte de, um monte de arestas que você tem que ir aparando para você poder conseguir terminar a prova, quais são? Bunda, são, os três lugares que você tem contato com a bicicleta, mão, bunda e pé, então você tem que ter uma sapatilha boa, saber o que você vai fazer, se precisar, você tem que cortar a sapatilha, porque começa a pegar no dedão lá e tal, você tem que ter, saber a hora que, você não pode sentir, você já tem que sair com um gel na bunda, entendeu? Você não pode, tem que treinar, tem que treinar, sentar na bicicleta, quanto mais você treinar, sentar na bicicleta e ficar fazendo, mais a sua bunda vai sentir na hora. Então é tudo isso, para fazer uma prova dessas aí, cara, você precisa ter no mínimo aí uns 20, 30 anos de bicicleta aí, cara, tanto é que o pessoal que vai bem é acima de 50 anos, né? São poucos os caras que vão bem no solo, é verdade, de um moleque novo de 30, 25 anos, né? Não tem, né? Não, não, definitivamente não. Legal. Eu pergunto para você não terminar, são 12 dias de porrada, é foda. É, eu acho que você está no caminho certo, o caminho ainda é longo, né? mas você já passou aí pelo menos por uns dois, três PCs, né? Agora vai vir aí a varação, no sentido figurado da palavra, né? Para falar aqui da corrida de aventura, para terminar com corrida de aventura, vai ter uma rasgação, vai ter um rasgamato aí que nem a melhor caneleira vai te proteger de se riscar todo. Então eu te desejo aí toda a sorte do mundo, a gente está junto, aí você sabe que eu vou fazer que o que tiver ao meu alcance que eu puder fazer para te ajudar. E para terminar, que agora está todo mundo esperando esse momento? Tudo que a gente falou aqui agora foi para culminar com esse momento. Da onde é que vem essa energia, essa motivação? Qual é o segredo do famoso Pedrão Morgante? Bom, é aquela história, quem corre 10, corre 12, quem corre 12, corre 14. Agora me fala uma coisa, quem corre 14, não corre 18? E quem corre os 18, não corre os 25, 26? E aí vai. Então, cara, o que acontece? Se eu cheguei até aqui, porra, e estou com o meu corpo, essa é a primeira, tem outras, mas essa é a primeira motivação, estou com o meu corpo bacana, estou assim e tal, se eu parar, eu vou ver isso aqui degringolar, cara, eu vou engordar, eu vou comer doce, eu vou tomar cerveja, eu vou fazer tudo que eu não fiz, eu vou comer coisa para caramba, eu vou comer picanha do Basf, entendeu? Então, cara, você ver o seu corpo degringolar, é uma coisa que eu, eu nem quero, eu quero manter a forma o máximo que eu puder, né? E para poder manter essa forma, para ter essa vontade dessa forma, tem duas coisas que me fazem. primeira, Fernandinha, Fernandinha é uma coisa que me, 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 me dá uma força de, eu elixir, eu elixir, me dá uma força de, de treinar, terrível, cara, e eu tenho, sempre tentar, tentar me manter na frente dela, né? Porque homem mais fraco e mulher é uma desgraça, isso é a desgraça, homem mais fraco e mulher, primeira coisa que acaba o casamento é o cara ficar na roda da mulher, cara, isso aí é, e o meu já está, já está, agora eu estou, a outra coisa que me faz é um negócio que eu vou falar um nome aqui de um peixe, você vai dar risada, mas são as vitaminas do tubarão, cara, isso me dá força. Reinaldo Tubarão, nutricionista, já teve aqui também, lá no comecinho do endorfina, que legal, cara, isso aí. As vitaminas do tubarão, não há quem consiga fazer o que a gente faz sem tomar vitamina, só, só no hambúrguer de perna de grilo, o cara, no vegetariano, não sai do lugar, Mohamed. Ai, ai, eu preciso rever meus conceitos nutricionais, então, cara. Mas eu queria deixar um abraço aqui, cara, para um cara que realmente eu tenho uma admiração fodida, um cara que realmente eu tiro o chapéu para ele, cara, que é o Mansur. Eu queria dar um abraço para o Mansur, falar, Mansur, continue assim, cara, que você é um cara que não tem igual, o esporte precisa de você, cara, de gente como você, bacana como você, porque o esporte foi feito para fazer amizade, não foi feito para ter briga, não foi feito para porra nenhuma, foi feito para fazer amizade, e você é um cara top. Obrigado, cara. Eu não vou nem falar de você, né, Michel, porque o que eu falar de você aqui, você é mais do que um irmão para mim, cara, você é, tem o que falar. Obrigado, cara, para mim é uma honra, é uma honra conviver com você, é uma honra poder fazer parte da tua vida, e mais agora, né, eu estava devendo, né, cara, eu estava esperando você ficar um pouco mais famoso para poder te trazer aqui para o Endorfina, mas finalmente, cara, promessa é dívida, eu estava realmente em dívida, já mais um nomezinho aqui que eu tirei da minha lista aqui que eu precisava ter trazido, cara, foi um prazer, sabia que a conversa ia ser boa, eu sei que a tua conversa é boa, eu me divirto muito com você, mas espero agora que as pessoas aí no mundo inteiro, quase que literalmente, né, mais de 130 países, possam conhecer um pouquinho da lenda, do folclore, e dessa pessoa de coração gigantesco, que é o Pedro Morganti, mais conhecido como Pedrão, e cara, foi um prazer, adorei, e a gente vai se encontrar amanhã ou depois, né, já já a gente está junto aí de novo, e é isso, cara, um abraço para você, e manda lembranças aí para a Fernanda e para as crianças, cara, a gente vai se encontrar. Só para terminar então, para provar que eu não sou triatleta, eu me inscrevi no Race Across America Solo, isso aí cara, toda sorte do mundo e saúde Pedrão. Obrigado Michel, forte abraço, Morganti e Pedro, me sigam no Instagram, abraço galera, é nóis na fila. Valeu. E é isso, muito obrigado pela sua audiência, espero que você tenha curtido, tanto quanto eu, essa conversa com o meu amigão Pedrão, cara, gente boníssima, como eu falei agora aqui no final, cara de uma generosidade gigantesca, um cara com um coração enorme, esse jeito dele, essa voz de trovão, esse jeito dele mais simples, mais rústico, escondem aí, disfarçam esse cara aí fantástico que ele tem por trás, uma família incrível, um pai super preocupado, um pai super bacana, presente, a mulher dele também, a nota 10, a Fernanda, é um casal, é um casal muito bacana, cara, porque eles se juntaram no esporte, levam uma vida há 10 anos, um esporte numa intensidade gigantesca, mas com bastante respeito e, e principal respeito entre eles, respeito mútuo, e principalmente um exemplo bacana, é para, para os filhos deles, a Pietra e o Matheus, e, e a gente falou aqui de diversas pessoas, como a gente não podia deixar de deixar, vou lembrar aqui de algumas, que já passaram pelo Endorfina, o Ricardinho Arapi, Roberto Azevedo, Sérgio Cordeiro, Alexandre Ribeiro, Dija Madruga, Cid Lopes Cardoso, Renata Falzone, Alexandre Freitas, o Mário Roma, da Brasil Ride, João Paulo Diniz, que infelizmente nos deixou, faz algumas semanas, o Giovanni Caldas, figuraça, já passou por aqui também, um cara com uma história bacanérrima, vai lá e ouça o episódio com o Giovanni, que com certeza, você vai se inspirar, e vai aprender muito, com um cara aí também, que tem um estilo de vida, muito parecido com esse, um estilo de vida não, um espírito, como esse espírito do Pedrão, e o Pedrão aqui acabou de confirmar isso, enfim, você ouve esse e todos os episódios do Endorfina, como você já sabe, no endorfinabr.com, ou no agregador de podcasts, onde você ouve os melhores podcasts do Brasil e do mundo, o Endorfina está lá, está sempre presente, toda semana, e não se esqueça de seguir e assinar o Endorfina, nesse agregador de podcasts, porque automaticamente, sempre que houver um novo episódio, você vai estar sabendo, e não se esqueça de acessar endorfinabr.com, para se aprofundar um pouco mais, nas conversas com cada um dos meus convidados, você encontra links, que eu cuidadosamente seleciono e coloco lá, depois do texto, de cada um dos episódios, lá também você encontra um link direto, para o meu perfil no Instagram, aliás, siga a Endorfina.br, no Instagram é onde você vai ficar sabendo um pouco mais, a respeito dos convidados, você vai ver fotos, interessantes e curiosas, e você pode interagir comigo, se tornou, sem eu premeditar, o principal instrumento de contato com você, ouvinte, então mande lá uma mensagem, diga o que você achou, escreva, siga o Pedrão, ele é um cara muito figura, então siga lá, vou colocar também no post do episódio de hoje, um link para o Instagram dele, que é a rede social que ele utiliza, e no meu site, você também encontra um link para o canal, no YouTube, o Endorfina TV, onde você vai poder também assistir essa conversa, se você assim o preferir, lá você encontra informações, sobre como apoiar financeiramente, esse projeto, como receber o Endorfina aí, na sua loja, na sua cidade, na sua empresa, na sua escola, para uma gravação ao vivo, com o convidado que você escolher, e lá você também assina a newsletter semanal, Endorfina, como é que é o nome da newsletter? Ah, uma dose extra, sua dose extra de inspiração, onde eu mando toda sexta-feira, um e-mail, falando um pouco a respeito do convidado, fazendo algumas reflexões, a respeito do convidado, e onde eu compartilho temas que eu acho que são interessantes, que vão desde livros, documentários, filmes, música, notícias, é um e-mail aí que você assina, e toda sexta-feira, eu vou estar compartilhando com vocês, então, essas informações, e quem sabe, esse é o meu objetivo, eu te trago aí um pouco mais de inspiração, para o seu final de semana, principalmente, quando você chegou do treino, se você faz algum esporte, e se você não faz nenhum esporte, quem sabe, te traga inspiração, para você passar a praticar, pelo menos um pouquinho de esporte, no seu final de semana, é isso, muito obrigado pela sua audiência, foi um prazer, e até o próximo episódio do Endorfina, e como eu disse, o mês de agosto aqui, está espetacular, ou foi espetacular, para quem estiver ouvindo aqui, esse episódio depois, e o mês de setembro promete, estou com uma série de convidados, e convidadas, com histórias fantásticas, tão diversas, quanto fantásticas, como foi essa história aqui, do Pedro Pedrão Morganti, um abraço, e até a próxima, valeu. Esse episódio, foi um oferecimento, da Titanium, Vida, Saúde e Previdência, com 20 anos de história, e o comprometimento total, com seus clientes, e uma alta credibilidade, a Titanium, oferece as melhores soluções, em proteção e segurança, que você encontra no mercado, com planos de seguro de vida, saúde e viagem, a Titanium, oferece serviços, para o seu bem estar, como seguro de vida resgatável, que além de resguardar, e proteger o futuro, das pessoas que você ama, te dá a opção, de resgatar os valores em vida, e o seguro saúde, com cobertura mundial, e livre escolha, de médicos, clínicas e hospitais, colocar a Titanium, em seu futuro, é uma escolha sensata, aproveite os melhores momentos, da vida, com quem você ama, livre de preocupações, com o amanhã, siga e conheça mais, sobre a Titanium, através do seu perfil, no Instagram, titanium.consultoria, arroba, titanium.consultoria, não conte com a sorte, conte com a Titanium. E esse episódio, também foi um oferecimento, da Sigma. A Sigma Sports, representa a tecnologia alemã, em seu mais alto nível, combinando design inovador, com engenharia de precisão. Todos os produtos, são testados, em laboratórios internos, para suportar, as condições mais adversas, garantindo, um excelente padrão, de qualidade, em toda a linha de produtos. A Sigma, trabalha com iluminação, ferramentas de bolsa, ciclocomputadores, com e sem GPS, e também, com relógios, com monitor cardíaco, com e sem GPS. Já chegou aqui no Brasil, por acaso, o ROX 11.1 EVO, o GPS com a melhor relação, custo-benefício do mercado. Um produto, com alta qualidade, e confiabilidade, que se destaca, pela configuração descomplicada, e isso eu posso garantir, que eu já venho usando, aí há um ano, rápida e simples, através do app, Sigma Ride. Além do display colorido, que é super legal, é personalizável em até oito cores, possui opções para navegação com mapas, que podem ser baixados diretamente no aparelho, em arquivos de extensão GPX, treinamentos estruturados, que também podem ser baixados no formato Fit, possui conexão com sensores externos, com conexão Bluetooth e ANT+, como cadência, frequência cardíaca, potência, DI2, e até para bikes elétricas. Quer mais? Ele ainda pesa apenas 56 gramas, se você é um desses maníacos por peso. Saiba mais em sigmaesport.com.br e siga sigma-sport-brasil. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje, para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado, e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. Siga o Endorfina BR no Instagram e confira imagens inéditas e inusitadas dos meus convidados. Participe enviando comentários e sugestões. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina no seu agregador de podcasts preferido e compartilhando com os seus amigos.